E aqui, como disse o Mad Dog, esse comecinho fica parecendo contagem regressiva de lançamentos, né? Vamos ver se o pessoal já está ouvindo a gente, se já começou, eu acho que vou precisar dar um play aqui, ou um reload. Dando um reload aqui no Odyssey, deixa eu ver. Opa, já estou me ouvindo, homem. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão ouvindo? Como é que está aí o som? Se vocês estiverem aí com a gente no nosso chat da Matrix e puderem dar um retorno para a gente, eu agradeço muito. Apesar de que eu acabei checando aqui sem querer e eu já sei que a gente está no ar, né? Então, boa noite a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E essa daqui é a nossa live de segunda número 82, depois de uma sequência, de uma dobradinha de lives em inglês. Eu finalmente posso me sentir à vontade novamente para falar o português claro de sempre, para passar a nossa mensagem e discutir com vocês aí os nossos assuntos, refletir bastante em português, a nossa língua nativa. Por falar em língua, eu preciso dar esse retorno para vocês, está bem atrasada ainda a legendagem. Eu estou fazendo a legendagem ainda da nossa transmissão do Stalman, da nossa live do Stalman, e estou em 40 e poucos por cento da legendagem. O problema não é a tradução, o problema, é claro, é o trabalho que dá a você sincronizar tudinho e, evidentemente, as outras atividades que a gente tem por aqui, né? A gente, além desse trabalho que a gente faz aqui da live de segunda, a gente tem os cursos, a gente tem vários projetos sendo feitos e é claro que isso dá bastante trabalho. O pessoal da equipe também da live de segunda, a Lívia, o Aloysio, o Adonai e outros que estão aí com a gente, também tem lá os seus compromissos e a gente vai devagarinho compondo aí esse material para vocês, está certo? Então, mais um pouco de paciência e a gente vai ter tudo do jeito que vocês merecem ter para poder acompanhar também o que aconteceu nessas duas últimas lives. A live com o Richard Stalman e a live com o Mad Dog Hall, que foram muito interessantes, muito boas, eu gostei muito. Tanto que hoje eu acho que é importante, achei importante, o pessoal concordou comigo, a gente discutir o que foi visto. Não é porque o Stalman, vamos dizer assim, é a autoridade máxima naquilo que ele mesmo inventou, que foi o movimento do software livre, o projeto GNU, das coisas que ele mesmo iniciou, que a gente não possa questionar, não é porque ele é de fato o fundador, o idealizador desses movimentos, que a gente não possa exercer o nosso pensamento crítico. A mesma coisa, desculpem, o Mad Dog, o Mad Dog também tem opiniões muito interessantes, tem posicionamentos muito bacanas, ele mesmo é uma pessoa sensacional, agora, a gente também não precisa aceitar tudo, então está na hora da gente refletir um pouco, não é a gente se colocar na posição de quem sabe mais ou menos, aqui é uma questão de refletir, de assimilar dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades e dentro dos nossos valores também. De acordo com os nossos valores, o que a gente acha que realmente é interessante extrair, ou as lições que a gente pode aprender com essas duas grandes experiências que nós tivemos aqui graças, primeiro, à iniciativa do nosso amigo Cretil, que foi atrás dos dois, catou os dois no laço para trazer aqui, para conversar com a gente, e também, é claro, graças à generosidade de ambos. Ambos foram muito generosos, aceitando o nosso convite, está certo? Tudo isso para a gente poder trazer para a nossa comunidade, a comunidade da BXP, aquilo que a gente considera essencial, fundamental, para se criar uma cultura de liberdade, uma cultura de compartilhamento de conhecimento, de software e até mesmo de ideais, está certo? Então, vamos parar de papo furado, vamos começar aqui conversando com o Cretil. Cretil, que saudade de falar em português com você aqui nessa live de segunda. É, está vendo? Não que eu falasse em inglês, né? Eu já ia até falar, thank you for the opportunity again, né? Again. Então, obrigado pela oportunidade, de novo, de estar aqui na live de segunda. Um abraço, Simplex, Juca, a todas e todos que nos acompanham. Eu vou começar mostrando aqui a notícia do dia, né? A notícia do dia. Opa, está aqui. Deu foco aí ou não? Está na tela? Está, está compartilhado direitinho. Maravilha, então, vacinado, né? Não por nada, mas como a gente vem conversando há algum tempo, no país de hoje, mostrar que você tomou uma vacina passou a ser um ato político que deve ser publicado, né? Mas, enfim, eu acho que o que você começou falando, tem tudo a ver, porque realmente... E não esqueceram a segunda dose, hein? Vai ser em setembro, vai ser em setembro, dia... Não estou dizendo que você vai esquecer. Dia 9 de setembro. Ah, todos, né? Sempre lembrar... Todas, é claro. Que é fundamental tomar as duas doses, né? É, que não é numa porrada só, em duas, né? Mas eu acho que, assim, é fundamental do que foi falado, é que... É claro, essas duas figuras são, talvez, as mais importantes da história do movimento do software livre e tudo mais, ou pelo menos as mais conhecidas, além de, talvez, as mais importantes. Mas nenhum de nós aqui que pregamos como forma de construção de conhecimento e de senso crítico, devemos, a meu ver, enxergá-los como gurus, como deuses, idolatrando e abaixando a cabeça para qualquer coisa. Não, não tem nenhum problema em divergir, inclusive, das figuras como o Blau falou bem, que são autoridades no assunto, né? E eu acho que é isso que, de certa forma, a gente fez. Eu discordo numa coisa do Blau, quer dizer, é claro que eles foram simpáticos e foram... Como é que foi a palavra que você usou? Generosos. Generosos, né? Nada, nós não é que fomos generosos de convidá-los aqui para o nosso grande programa de segunda-feira, né? Não, mas é muito bacana, é muito bacana, inclusive, para demonstrar como que essas pessoas, que estão envolvidas no software livre, são acessíveis, né? Então, a gente tem aqui a nossa live de segunda, que tanto prezamos, mas é evidente que a live de segunda ainda não é um programa que tem aquela audiência absurda, que merece ter, mas ainda não tem, né? E, no entanto, essas pessoas vieram para cá. Então, a gente, certamente, também se sente muito honrado, né? Porque, honrados, né? Porque, na verdade, é evidente que para o Stallman vir aqui conversar conosco, assim como o Mad Dog, eles não são bobos nem nada, eles fizeram a pesquisa deles, né? Quer dizer, eles conversaram com as pessoas para saber, porque eles também não querem se meter numa enrascada, né? Para saber, então, isso demonstra também que a gente tem aí, está fazendo um bom trabalho e tem confiança nisso aí, né? E estamos aqui para conversar. Então, é isso aí. Senão, eu vou ficar falando já um monte aqui, né? Legal. O Juca, quer dar o seu boa noite aí também? Aproveitar o embalo antes da gente entrar mesmo na conversa? Claro, claro. Ah, boa noite. Gente, eu gostei também das duas lives anteriores e acho que é importante a gente fazer esse trabalho aqui, não só de refletir o que a gente achou, o que a gente pensa, ou o que não deu tempo de falar, mas a gente queria colocar uma colocação, né? É importante, mas acho que tem o segundo fator, que é a língua portuguesa, né? Da gente poder viabilizar para quem teve dificuldade por não dominar o inglês também. Tudo bem que vai estar legendado e tal, mas é legal também a gente tornar um pouco mais acessível essa discussão, né? Exatamente. Aliás, foi uma das coisas que... Deixa eu só mudar aqui para os quatro quadrinhos. Pronto. Uma das coisas que me preocupou bastante nessa série de entrevistas. Na verdade, entrevista de forma que a gente chamou, mas não foi entrevista de forma alguma. A gente quis, desde o início, fazer um bate-papo. Uma conversa como, né? O nome oficial foi uma conversa. Foi uma conversa, né? É que é justamente a limitação do idioma, e eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso público ser majoritariamente lusófonos, né? Para começar, pessoas que falam português, e que dessa grande parte, uma parte ainda considerável, não tem influência para ouvir, entender o inglês. E pela nossa limitação de tempo e tecnologia até, né? De recursos também financeiros, a gente não tem como investir rapidamente aí numa legendagem, numa pós-produção super acelerada como a gente gostaria. Então, até para suprir essa carência, essa deficiência, é que a gente está fazendo esse papo de hoje. Eu vou pedir ao Cretil, e a você também, Juca e Simplex, se vocês tiverem ainda acesso àqueles nossos pads, onde tem as perguntas, até para a gente pautar a sequência aqui, né? Boa! Seria muito interessante. Simplex, quer dar o seu boa noite, rapaz, antes da gente entrar no assunto? Vamos ao assunto. Então, tá bom. Eu acho que a questão, o que diferencia muito o Mad Dog e o Stalman, não um do outro, mas que a diferença maior entre os dois, já ficou clara na primeira pergunta, né? Que é aquela história da feijoada e da caipirinha, né? A gente dá para perceber o quanto o Stalman é rigoroso, até com ele mesmo, com certas coisas, e quanto que o Mad Dog, ele é mais social, sociável, né? Ele considera esses hábitos como hábitos de socialização, né? Muito mais importante do que o rigor, né? Mas não que ambos sejam nem insociáveis ou indisciplinados, né? Não é uma questão desse tipo de avaliação. Mas é muito mais fácil a gente conversar com uma pessoa, como foi, né? Vocês viram, né? Como foi fácil conversar com o Mad Dog, a gente praticamente não teve que fazer pergunta nenhuma, e como foi um pouco mais difícil a gente encaminhar uma conversa, de fato, com o Stalman. Ele estava mais na posição de entrevistado do que o Mad Dog, né? E eu acho que já ficou claro logo na primeira pergunta, que foi uma brincadeira que o Igor fez, né? O Igor... Na verdade, até antes, né? Isso. Até antes, porque quando eu estava acertando os últimos detalhes com o Mad Dog, eu mandei uma mensagem para ele, né? Porque ele me perguntou, me falou... Ah, mas você não está esperando que eu faça uma apresentação, né? Eu falei, não, é um papo informal e tal, e aí expliquei em detalhes. Olha, a gente acessa a sala do JIT, aí grava via OBS, e transmite áudio e vídeo e tal, tal, tal. A resposta dele foi, bom, então é melhor não estar nu, né? É, bem legal, cara. Bem humorado e tal, né? Agora, a simpatia, de repente, não determina a, vamos dizer assim, a seriedade da coisa, né? E muito menos a, como é que se diz, a assertividade das ideias, o quanto que essas ideias estão ligadas diretamente aos problemas, a visão, a uma visão que a gente pode chamar correta do problema, ou até ao fato das soluções apresentadas serem as melhores, como o pessoal gosta de falar aqui, ah, o que é melhor, isso ou aquilo? Para a gente não existe isso, a gente tem pontos para refletir a respeito, né? Sim. Então, essa é a ideia. O que vocês acham disso? Aliás, esse é um ponto importante, porque já várias vezes, em vários eventos e tudo, de software livre, a gente ouve certas críticas ao Stallman, né? Justamente por conta dessa característica de socialização ou não que ele tem, né? E eu sempre falo, isso não tem nada a ver com o movimento do software livre, isso não tem nada a ver com as posições que ele não só fala, mas escreve, né? Então, assim, se você, digamos, eventualmente, se você tivesse a possibilidade de escolher ser amigo do Stallman ou ser amigo do John Meddog, no meu caso, por exemplo, eu diria que preferia ser amigo do Meddog, justamente por conta dessa questão de sociabilidade. Mas isso é uma questão das características pessoais, isso não tem nada a ver com a importância ou com o que se fala, né? Precisa estar muito... E com o legado também, o legado político, né? Sem dúvida. Mas o Stallman recebe muitas críticas, né? A meu ver, isso é só um subterfúgio, né? Porque é um argumento muito ridículo, né? Ah, o cabelo dele é isso, a roupa dele é aquilo, ah, ele não toma banho todo dia, aliás, como a maioria dos europeus, dos americanos e tudo mais, né? E verdade ou não, porque isso é irrelevante, né? Quer dizer, se você faz um posicionamento político, se você faz uma definição de valores, e alguém diz se você toma ou não toma banho todo dia, ou se você veste, é só aquela roupa, ou se o seu cabelo é assim ou é assado, é um... Adiô, né? É uma bobagem que não tem mais tamanho. É assim. Terrível. Bom, Juca, você ia falar alguma coisa? Não. Não, nós só estamos concordando aí com... Tá certo. Então, depois dessa pergunta, a primeira pergunta que a gente fez para o Stalman foi sobre o que mesmo? Foi sobre, deixa eu ver meus alfarrados aqui... Isso, isso, porque eu não vou abrir mais uma janela aqui não, eu estou cheio delas. Bom, a primeira coisa que nós falamos sobre o senhor foi para ele contar um pouco do início, né? Da história do software livre, no começo do software livre, né? É, isso foi uma coisa importante, porque a gente fez essa mesma pergunta para o Mad Dog também. Quer dizer, pensou em fazer, porque ele começou sozinho a contar a história, né? E é muito engraçado que ambos deram uma noção de que essa coisa de licenciamento de software da forma que é feito dentro do modelo proprietário foi uma coisa que veio surgir lá nos anos 70 e a se consolidar de fato nos anos 80, mas que antes disso era muito comum que o software fosse bem parecido com o que a gente considera hoje como software livre, né? E em alguns casos era até mais livre isso do que é... Pois é, inclusive esse ponto é muito importante, porque ainda semana passada eu vi um vídeo em que a pessoa tem... E era um vídeo de tese especialistas aí, né? E com essa visão equivocada, né? Os softwares eram proprietários e aí então veio o software livre. Não, a ideia... É, exatamente, e tem essa coisa que se a pessoa não sabe o que está falando, pode ser só um deslize, uma desinformação. Agora, essa pessoa sabe e está de malandragem dizendo isso aí, é uma sacanagem, né? Pois é. É uma desonestidade, né? Dizer, ah, o pessoal do software livre é o pessoal do contra, sabe? É, exato. É bom entender que tem dois... Tem dois? Não, pode falar. Não, é que aí entra a velha historinha de onde apareceu o treco, né? O que foi evocar? O que foi evocar o Stallman e o Mad Dog? Academia. Aí você entra na velha historinha. O que os negros faziam? Quando o acadêmico não quer que você saiba um negócio, ele só esconde, ninguém fica sabendo. Ele não coloca, ele não publica e diz, ó, é o seguinte, eu publiquei, mas você não pode mexer, não pode isso. Não, quando o acadêmico quer esconder a cabeça do bacalhau, ele só não publica, ele dá um jeito de omitir lá, tem uma linguagem e tal. Todo mundo percebe que não é para perguntar da cabeça do bacalhau e está tudo certo. Agora, quando o cara quer publicar, ó, está aqui, é desse jeito, é assim que funciona. Usem, pelo amor de Deus. É que, na verdade, a história, e ficou claro na fala do Stallman, o conceito de software livre é posterior à existência de um software sobre o qual as liberdades eram garantidas, ainda que não estavam escritas e definidas numa licença. Então, para entender isso, lá nos primórdios... É a diferença de noção e conceito. Antes havia uma noção de liberdade de software e depois passou a haver o conceito de liberdade de software. O fato é que as liberdades essenciais, que são definidas nas licenças de software, ou melhor, que são garantidas nas licenças de software livre e que foram escritas e, enfim, definidas de maneira clara e objetiva, essas liberdades, ainda que não escritas, elas eram garantidas lá nos primórdios, né? Ou seja, os programadores que tinham acesso ao programa poderiam executar para o fim que desejassem, poderiam entender e modificar caso desejassem, poderiam distribuir, poderiam distribuir as suas versões modificadas, porque era uma prática, era o que se fazia, né? E eu acho que isso é importante, inclusive para entender mesmo o caminho da tecnologia, né? Então, o software proprietário, ele é reacionado, né? Ele é que tenta atacar o outro modelo que vinha funcionando, né? Por valores que não têm nada a ver com software, isso que também tem que estar claro, né? É, eu gosto muito de quando eu, por exemplo, quando eu li o livro do Steven Levy, que inclusive eu iria mencionar uma pergunta para o Stallman sobre o que ele achava do Steven Levy, do texto do livro Hackers, que foi escrito acho que no 83, 84 talvez, e eu ia perguntar sobre isso, só que ele acabou mencionando, ó, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá no livro. Então, ele meio que respondeu a pergunta antes da gente perguntar, né? Mas toda aquela história lá, é muito interessante a gente ver como existia essa vivência, essa realidade, esse ambiente natural das coisas no âmbito universitário, acadêmico, onde essa troca que a gente chama hoje de software livre, era a realidade prática, era o que era naquela época, né? E que só quando houve um ataque a esse ambiente de colaboração, que essas pessoas que se sentiram atacadas reagiram. E essa reação se formalizou em um movimento político, um movimento engajado de demanda, de retomada dos valores que estavam sendo retirados. Então, não é que o software livre é uma utopia e a gente quer criar uma utopia, uma coisa que é impossível e a gente quer chegar lá, mas, sabe, por devaneio. Não, é uma realidade que foi subtraída. Exato. É, e tem uma outra questão que o Estão expôs quando estava comentando esse mesmo livro aí, que houve lá no, além do surgimento desse modelo bizonho aí para sabotar o progresso mesmo da tecnologia, pode-se dizer, houve um problema de sucessão, porque aí chega a parte do último hacker, porque teve algum problema lá que não houve a continuidade lá do hacker clube, vamos dizer assim, do MIT onde ele estava. Aí ele virou o último. Aí ele, não, calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que recomeçar esse negócio para não morrer. Aí ele pegou e solidificou meio que há uns anos depois a fundação do software livre tentando montar um agente histórico, alguma coisa nesse sentido, para ter sucessão histórica, porque esse é o segundo problema, né? Porque se não tiver aquela gente passando, 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 ah, chegou um mais novo, vem cá, vamos hackear uns trecos aqui, vamos fazer desenhar trequinho na tela, vamos estudar tal coisa. Se não tiver isso aí, fica só o modelo bizonho proprietário. Essa história dele ser conhecido como o último hacker, ela vem do fato de que justamente a comunidade lá de pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial da MIT, que era um dos pontos onde tinha uma comunidade forte de desenvolvimento da ética hacker, etc., ela começou a se esvaziar pela absorção do mercado, entendeu? Exato. Surgiram empresas operando, acredito que parcialmente no modelo proprietário, né? Que era uma coisa nova ainda, mas estavam começando a puxar esse potencial humano que tinha na universidade. também, né? E cooptando, entendeu? Eles estavam cooptando essa comunidade para serem alocadas nessas empresas para desenvolverem essas tecnologias. Se não me engano, era Signus... Só a construção da academia. Era Signus, que era... System. Não, era Signus? System. Era System. Eu não me lembro agora. E se não me engano era a Digital, a outra. Não. Acho que não. Não, mas tem a Signus, sim. Não, sim, é que as mencionadas, assim, que eram as que faziam máquinas Lisp e aquela shared, time shared, né, systems também, que estavam absorvendo esse pessoal do MIT. Sobrou, inclusive, um cara só, inclusive sobrou só um daquela turma de hackers do Laboratório de Inteligência Artificial e esse cara estava trabalhando meio período numa dessas empresas aí, e eu não lembro o nome ainda, exato. Mas eu falei Signus, mas não é não, porque a Signus é uma empresa que fazia software livre, inclusive, que tinha GNU no nome, isso é mais pra frente. É, mas eles foram trabalhar criando sistemas operacionais para essas duas que faziam sistemas Lisp. Lisp Machines. Lisp Machines. Aí o que acontece é que esse último, ô Juca, esse último que ficou com ele, estava trabalhando em meio período na universidade e meio período na empresa, né? Aí denunciaram o cara, ó, não pode fazer isso. Aí o cara foi obrigado a sair da universidade para manter, e ficou só o estalma. E aí que ele ficou realmente como sendo o último, mas é bom lembrar que não era o último hacker dos hackers, né? O último hacker ali do laboratório. Ele, inclusive, limitou ao laboratório, né? Eu não sei se havia outras comunidades em outros estados, né? Conta a história que ele morou aí durante um período razoável, né? É que no livro do Steven Levy tem um capítulo chamado O Último Hacker. Sim. Mas é óbvio, o último hacker é daquela comunidade, daquela geração. Daquela comunidade, aquele local, não é? Do mundo, não tem mais ninguém. Sim, sim. E eu tenho um amigo, ativista de software livre também, que ele costuma dizer que, na opinião dele, o movimento de software livre foi fundado pelo Stalman, mas porque o Stalman ficou sem amigos. Olha só, o Alberto está com a gente lá no Odisse. Obrigado, Alberto, por acompanhar aí a live pelo Odisse. Isso aí também ajuda bastante o nosso trabalho, não só o meu, como o do Cretil, da Bárbara Tostes, do Mulin, que também estão publicando lá no Odisse. E a gente consegue dar uma força um para o outro com a participação de vocês aí no canal da DebXP, com os comentários de vocês, com os likes de vocês, com as visitas de vocês no Odisse. Isso é muito importante. Aí o Alberto colocou ali no chat do Odisse um comentário. Os reacionários adoram criar cortinas de fumaça, levantam falsos debates e falsas polêmicas. Nós, progressistas e revolucionários, estamos em busca da verdade e a história nos absorverá. Vamos caminhando juntos. Legal. Obrigado aí pelo comentário, Alberto. Obrigado, Bárbara, também, que já deu lá os foguinhos dela também no chat. Mas vamos seguindo por aqui. Alguém quer comentar o comentário do Alberto? Ah, não. Na verdade, eu queria dizer uma outra coisa, que é uma curiosidade só. Você falou que essas empresas que estavam absorvendo o pessoal do MIT faziam Lisp Machines. E aquela time shared. É, e quando eu fui numa conferência da Free Software Foundation, a Libreplanet, que acontece lá em Boston, em Boston não, no MIT lá, que fica em Cambridge, né? Massachusetts. É, Massachusetts é o estado. Cambridge é o município. Mas que é do lado de Boston. Enfim. E quando eu fui lá na conferência, eu visitei o MIT e eu entrei numa sala lá, que tinha exposta uma Lisp Machines. Só que a sala tava fechada. Então eu só vi através do aquário, assim, através do vidro, a parte de trás da máquina, assim, um circuito, um monte de coisa lá, feito com wire wrap, sabe aqueles... Aquela técnica de telefonia. Sim, sim. E os caos. E a máquina toda bagunçada por trás, assim. Me lembrou um pouco o patinho feio, inclusive, o computador da USP, né? Mas eu não consegui entrar lá pra conversar com alguém, eu só vi de fora. Mas eu vi que tava escrito lá que era uma Lisp Machines. Eu fiquei empolgado de ter visto, porque eu sabia que tinha essa relevância histórica, né? Agora, o Mad Dog, quando falou sobre esse mesmo ponto, ele usou uma frase que eu até pedi pra alguém aí, pro Aluísio ou pro Kobe, fazer uma observação, né? Mas nenhum dos dois entendeu do que eu estava falando, porque o Mad Dog falou bastante, né? E essa frase ficou, assim, meio que esquecida no meio da conversa. Ele falou que as coisas eram livres, ele já tentando, ao meu ver, tentando dar um sentido pro fato de ser livre antes. Ele dizia que, na época, ninguém sabia em que direção aquilo ia dar, ninguém sabia pra onde ir, tudo era muito experimental, né? E por isso, havia essa liberdade. O que me ocorreu perguntar na hora, e aí eu vou perguntar pra vocês, é que, será que a partir do momento que fecharam, é porque tinham decidido que caminho que a coisa ia tomar? Será que foi isso que aconteceu? Será que um caminho tinha sido decidido? Ou, a partir de um determinado momento, alguém decidiu, é esse o caminho? E acaba essa história aqui, essa coisa darwinista até, né? De muita experimentação, vamos ver o que vai avançar a partir disso, ou a partir daquilo, vai criando essa árvore de possibilidades. Eu acho que é só mais um exemplo, né? Porque, normalmente, as tecnologias, diferente do que as pessoas, em geral, pensam, porque é muito apregoado que as tecnologias, elas se desenvolvem porque a empresa privada investe, a empresa privada isso, o que faz parte do neoliberalismo de valorizar a empresa privada, né? Empresa privada é o escandal de Madureira. A tecnologia desenvolve porque é a academia. É a academia, é o cientista, é o professor Fardal, é o cara no seu laboratório lá ainda. Algumas vezes, uma ou outra empresa pode participar de um projeto de pesquisa, mas o conhecimento vem da fábrica de conhecimento, e a fábrica de conhecimento é a universidade, é ali que surge o conhecimento. Então, a meu ver, isso aí é apenas e tão somente, como tantas outras, alguém que pega esse conhecimento, se aproveita desse conhecimento para produzir um mercado, para produzir um negócio e ganhar um pouquinho de dinheiro, né? No caso, aí, muito dinheiro, né? E mais do que ganhar dinheiro, né? Mas, talvez, no princípio, nem fosse essa a questão, né? Até porque os computadores eram algumas coisas, mesmo com o Unix, né? Muito imbricadas consigo mesmo, né? Computador pessoal, que é alguma coisa lá da década também, da década... Mas ainda não se conectava com absolutamente nada, né? Então, esse poder que hoje está chamado de economia das plataformas ou vigilância e tudo mais, não tinha sentido nenhum naquela época e ninguém imaginava essas possibilidades, talvez, a não ser um produtor de ficção científica, né? Então, acho que é só perceber-se um mercado, perceber-se uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso e, assim, foi cooptado, né? E não... A galera pensa, por exemplo, uma Microsoft da vida... Eu tinha um amigo que gostava muito de falar isso. A grande contribuição à tecnologia da Microsoft foi colocar o botão Ctrl Alt DL e Reset para frente da máquina, né? Porque o Reset era atrás da máquina, né? A grande contribuição da Microsoft foi trazer para frente... Para frente da máquina. Aí, na frente, é mais fácil de apertar do que lá atrás. Mas, então, pelo que você está dizendo, Cretinho, dá para entender que, na verdade, essa fala de que era livre porque ninguém sabia a direção que a coisa ia tomar, já não é um pouco de desculpa, vamos dizer assim, para essa tendência a tudo ser tornado um instrumento do mercado, estar na mão de alguém que controla essa tecnologia, enfim... Será que não foi mais uma desculpa essa observação que o Mad Dog fez? Ou ele realmente acredita? Não, a gente não sabia e por isso é que era livre e era assim mesmo. Então, eu não vejo isso. Era livre porque ninguém pensou que podia não ser livre também, até que alguém tivesse pensado, entendeu? É meio que assim, era livre porque era natural que fosse livre, ou seja, as coisas foram desta forma, até porque as coisas foram andando desta forma. Então, o primeiro programa que alguém foi fazer, ele não pensou, vou fazer esse programa desta forma. Até porque o que acontece? Os códigos de programas antecedem ao que a gente imagina ser chamado de programa. Porque nos computadores mais antigos ainda, o que a gente hoje considera programa, era... Ou seja, a lógica, as coisas, as instruções e tudo eram fabricadas junto com o computador. Não tinha ideia do sistema operacional. Eram chaves de relays. Não, mas mesmo sem ser relays, já mais um pouco para cá, mas a ideia é que cada equipamento trazia o seu próprio conjunto, o seu sistema. A ideia do sistema operacional, ou seja, um conjunto de programas que pode ser usado em mais de um equipamento diferente, ela é posterior ao primeiro programa. O primeiro programa antecede isso. Sim. Ô, Cretien, você falou que... Você usou uma frase aí que... Eu até concordo, mas eu melhoraria. Você disse que era livre porque ninguém sabia, ninguém tinha pensado em ser livre. Era o que era, né? Mas eu digo que é o seguinte, era livre porque ninguém tinha pensado que podia ser cooptado, apropriado, entendeu? Sim, claro. Exatamente. Exatamente. Ninguém tinha pensado... E é uma coisa que acontece em todo lugar. Sempre que você tem um novo passo em qualquer coisa, uma novidade no mundo, seja tecnologia ou não, qualquer novo paradigma que exista no mundo, existe sempre essa capacidade do capitalismo se reinventar e abraçar e cooptar as coisas novas. Na minha forma de ver, isso é uma demonstração cabal de que o capitalismo não produz nada. Ele se apropria de outras coisas para produzir um negócio. E aí, com o negócio, com a grana, não é que o capitalismo também não tenha algum papel nesse desenvolvimento tecnológico. É claro que tem, porque com algum negócio vem muito dinheiro e com dinheiro vem investimentos e é claro que a coisa evolui. o próprio software livre, na sua evolução, precisa de dinheiro, quer dizer, porque os programadores comem e precisam se sustentar. Então, é natural que... E na academia também, porque tem aquele lado do pesquisador precisa de grana para subsídio para equipamento, pesquisa, sei o quê, e o cara vai fazer a pesquisa que recebe subsídio. O grosso. Por quê? Porque senão ele não tem carreira. Cadê o meu doutorado? Pois é. Não, inclusive... Meu cargo de não sei o quê. Inclusive, como uma atividade profissional, não é... Mas é profissional, hoje em dia. Pois é, mas é mais difícil um cientista amador do que um programador amador. Um programador amador talvez seja mais fácil de ser encontrado. Claro. Eu gosto muito de dizer que eu acho que um dos maiores acertos estratégicos do movimento de software livre foi não incluir na definição de software livre qualquer tipo de demonização da exploração comercial, dinheiro. Porque se isso tivesse acontecido, o movimento teria nascido morto. Eu também acho. Porque as pessoas teriam que trabalhar no seu ativismo de madrugada para desfazer o mal que elas estariam causando para botar o pão na mesa durante o dia. Ou então ia ter que ser programador de noite e fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Vender pastel, vender coco na praia para poder pagar as contas. E o Mad Dog, inclusive, ele reforça isso mais adiante na conversa, dizendo, acho que você, inclusive, chegou a intervir na hora, o Juca, que ele disse que o avanço da tecnologia, do software e tal, ele é graças ao capital que é investido nisso. A iniciativa privada, de uma forma geral, o capital privado. O que, para mim, sempre soa como o capital privado vindo para dar uma impressão de solução para um problema que ele mesmo criou. Porque, como o Cristian acabou de falar, você vai ter todo o trabalho intelectual ali, todo o sangue, o trabalho braçal ali na pesquisa, no desenvolvimento, e a pessoa que faz isso precisa sobreviver. Aí depois vem falar que, não, o capital agora é graças ao capital, graças à iniciativa privada que nós temos desenvolvimento. Não, a iniciativa privada está entrando para explorar e dar aquela impressão, inclusive, de que está solucionando o problema que o capital privado... Eu gravei um vídeo, não sei se vocês estão lembrados, eu gravei um vídeo que é algo como dá para sobreviver de software proprietário. Por quê? Porque mesmo com as empresas que vendem licença ou que vendem serviços de forma proprietária, usam profundamente software livre. Então, se a gente... Tudo bem, eles usufruem, não são software que eles passam para nós a liberdade, mas eles usufruem da liberdade. Então, hoje é fácil de dizer que não tem um negócio no mundo capaz de existir sem estar envolvido em software livre. Na verdade. Mas você lembra dessa parte, Juca? Lembra da sua intervenção? Qual foi? Para poder passar para o pessoal? Lembra da conversa. Não lembro se tem alguma coisa que você queira... Não, não tem nada especial. Que você lembrar está ótimo. Não, eu acho que é isso, cara. É, a reflexão que eu sempre trago é essa, de que é importante poder fazer negócios com software livre, não fazer software livre só por caridade ou por... Idealismo. Dilatantismo até, por prazer de mexer com tecnologia. Mas, realmente, ter um sustento que é alinhado... Não, isso é importante mesmo de ver que isso é uma parte crucial de tudo isso. que a gente, por mais que a gente possa fazer críticas a modelos capitalistas e tudo mais, e fazemos, mas não há dúvida que o fato de envolver grana, inclusive, pode motivar pessoas a desenvolver software. O Juca, por exemplo, tem como atividade profissional o desenvolvimento de software livre pelo qual ele é pago. Então, não precisa nem ir longe, né, Juca? Ou seja, se é evidente que o mesmo software livre que ele desenvolve, se ele não estivesse sendo pago, ele poderia desenvolver. Mas a dedicação que ele poderia dar a isso, é claro que é totalmente diferente. Teria menos tempo disponível, né? É, vamos ser sinceros, não estou falando agora mais do Juca, mas é evidente que a própria motivação de muita gente pode estar apimentada pelo fato de receber um dinheiro para fazer isso. Cara, eu não digo nem apimentada, viu, Creti? Eu acho o seguinte, eu acho que ela está implícita, porque por mais que a gente queira um mundo diferente desse, a gente não vive num mundo diferente desse. A gente vive num mundo onde todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que sustentar alguém, todo mundo tem que dar satisfações para o governo, todo mundo tem que fazer tudo isso. E, estando nesse mundo... E tem que dar satisfações em casa também, né? Em casa, é. Compartilha a casa com alguém, né? Exato. A minha família. E aí, só para completar, Quando se faz, inclusive, um trabalho desse, a gente conta com a visão das pessoas em relação a isso. Não estou num mundo diferente do seu, pelo fato de eu estar defendendo algo diferente do que nós temos hoje. Então, se você apoia isso de alguma forma, se você encontra valor, que não é o valor que o mercado deu, que o capital deu, mas o valor que você encontrou naquela ferramenta que eu estou desenvolvendo, naquele curso que eu estou distribuindo gratuitamente e de forma livre, naquele material que está sendo produzido, para produzir reflexão, também pensamento crítico, naquele seu youtuber favorito que vai falar de coisas que a gente discute aqui também, vai falar de progressismo, vai falar de outras formas de ver o mundo. Se você está vendo alguém fazer isso, está implícita nessa relação uma contrapartida, seja na forma de você potencializar o trabalho dele, através de uma, sei lá, de uma divulgação, ou encontrando bugs no caso do software, ou até contribuindo financeiramente, porque você pode ter certeza que essas pessoas estão deixando. Essas que não têm emprego milionários aí, não, tá? Estou falando da grande massa que faz. Elas estão deixando, sim, queiram ou não queiram, de ganhar o seu sustento, nem que seja por algumas horas por dia, para que você tenha acesso a essa ferramenta. Daí a importância do apoio financeiro aos projetos de software livre, conteúdo livre, cultural livre, de uma forma geral. Precisa dessa contrapartida, dessa visão, tá? E é para ter dinheiro, sim, não só por um apimentamento da coisa, por um tempero da coisa, é por uma necessidade essencial. O apimentado que eu falei foi na motivação. Sim, sim, sim. Mas na viabilização, com certeza, isso é um ponto, Lau, que a gente até, numa outra live, falou sobre isso, né? Dessa questão do voluntariado, né? Do produtor do conteúdo, aí agora, de forma geral, não só o conteúdo do desenvolvimento de um software, mas o conteúdo de forma geral, ainda que ele o faça voluntariamente, né? Esse apoio é fundamental para a continuidade do trabalho. Então, se a gente quer criar um mundo diferente, esse mundo diferente é uma relação diferente, né? Então, eu gosto de dar sempre, como exemplo, alguns casos da nossa amiga Bárbara, né? A Bárbara, que tem a gráfica Impressões Bárbaras, que paga regiamente aqui a nossa publicidade, né? Ela utiliza o Inkscape, que é um software livre. E ela, mais de uma vez, quando precisou de uma funcionalidade que não está disponível no Inkscape, ela, do dinheiro da empresa dela, paga um desenvolvedor para desenvolver aquela funcionalidade, não para ela, como software privativo, porque ela pagou, mas para a comunidade como um todo. Afinal de contas, e eu acho que isso que é importante a gente perceber, quando ela paga isso, ela paga para o desenvolvimento de uma funcionalidade, mas ela não pagou pelo todo o resto do programa. Alguém, em algum momento, pode ter pago esse desenvolvimento, ou ele próprio, ao dedicar o tempo. Então, a coisa cresce à medida em que um conjunto de pessoas que usufruem daquilo percebe a importância daquilo e vai fazendo, na medida, é claro, do possível, fazendo que a coisa continue acontecendo, continue girando. A lógica é muito simples. Eu quero liberdade, você também quer liberdade. Você quer liberdade, mas você não tem conhecimento técnico, não tem a disponibilidade, enfim, para desenvolver, seja quais forem as soluções necessárias para que a sua liberdade seja viabilizada. Então, como que você vai lutar? Apoiando quem viabiliza, seja através de software, seja através da produção de cultura de liberdade. E isso é a relação que se pressupõe. Então, de fato, a gente tem que dar a mão apalmatória porque o Stallman, e não é pouca coisa que ele vem fazendo nos últimos quase, sei lá, 30 anos, não fiz as contas aqui, mas de cabeça seriam uns 30 e poucos anos, e abrindo mão de trabalho dentro do mercado proprietário. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa para a gente parar e pensar. E como é que faz isso sem apoio? Não tem como fazer sem apoio. Não tem como. Oblá, vou fazer um parênteses aqui, porque quando você estava falando dos 30 anos aqui, eu fui fazer a conta, e aí eu já queria marcar e combinar com você uma live de segunda, porque a live de segunda tem uma coisa peculiar, muitas vezes isso já aconteceu. você sabe que dia da semana, você sabe o que é dia 27 de setembro? Assim, de cabeça, eu não vou lembrar agora nada de 27 de setembro. É o dia do Projeto Gnu, você der o NINI menos A aí na sua máquina, e adivinha que dia da semana que é? É uma segunda, né? É uma segunda-feira, né? Então, já marca aí no dia 27 de setembro desse ano, uma live sobre o Projeto Gnu. Mas é o dia aniversário do anúncio inicial do projeto, é isso? É, exatamente. E quantos anos você vai fazer? Ah, não é quase 40 anos já? Não foi, 83? É, 83, é. É quase 40, é quase 40. É? Trinta e... Trinta e oito. Trinta e oito. É, 38 anos vai fazer. Ah, deixa eu aproveitar essa deixa, então, que eu estava na época da graduação, eu trabalhava num laboratório lá na Universidade de São Paulo, fazendo pesquisa com coisa de TV digital, né? E no projeto da televisão digital, estava uma conversa entre o pessoal lá do laboratório, qual que ia ser a solução tecnológica para fazer o set-top-box e tal, e tinha bastante gente falando sobre o uso de softwares livres, rodar um Gnu com Linux embarcado e tal. E aí, tinha o nosso gerente lá, que era desses gerentes tapados, que não sabem nada, sabe? Quando alguém pega um cara que é bom de gestão, mas não entende nada de tecnologia, então, botaram um cara desses aí, entendeu? E aí, o cara completamente zerrou ela, sabe? E aí, eu estava na lanchonete lá, a gente foi comprar uma coxinha lá, sei lá, fazer alguma coisa na hora do intervalo, e eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, você sabia que o software livre tem, como é que é? Já vai fazer mais de trinta anos que é uma realidade, porque na época, né? Hoje é quase quarenta, mas na época, quase trinta anos, o cara não acreditava de jeito nenhum, achava que eu estava mentindo, eu achava que essa coisa de... surgiu naquela semana, né? Era a tendência, a novidade, entendeu? Eu não conheço, não existe. Não entrava na cabeça dele, que tinha quase trinta anos que existia, entendeu? Mas posso aproveitar para falar um trequinho? Uma parte da ilusão que a turma corporativa, que promove a continuidade, tem um probleminha, né? Probleminha de continuidade de um projeto. Quando o projeto está na academia, tem vários tipos de projetos, né? Tem uns projetos que duram mesmo, mas tem o grosso mesmo, é o seguinte, o camarada vai fazer um mestrado, aí o anitador dele lá sugere tal negócio, o cara vai, pega o projeto, porque ele quer o mestrado, ele vai e desenvolve o projeto, se aquele negócio não estiver muito encaminhado numa linha de pesquisa da universidade, com um contexto histórico, ou o cara dá sorte de pegar o começo e o negócio engata, o que vai acontecer com o projeto? Ele vai morrer, né? Aí vai pegar, entregar aquele negócio lá, entregou uma versão 1, se o cara for muito bonzinho, vai fazer a versão 1.2, vai até a versão 1.2, acabou. Aí vai estar assim o projeto, quando você abrir o sobre, projeto desenvolvido no mestrado tal, pela universidade de não sei das quantas. Aí o cara entregou, tudo é livre, mas tem um problema de continuidade, porque a academia, ela só trabalha com continuidade, quando o projeto é, ou ele é muito complicado, e tem um interesse muito forte, por exemplo, realmente é um projeto importante para o país, ou a universidade tem um comprometimento com aquilo por qualquer razão, aí tem pau, pau. E como é que vai vindo? Ah, mestrado, doutorado, iniciação científica, mestrado, iniciação científica, doutorado, um atrás do outro, e as pessoas entram e saem. Na verdade, é quando o professor tem uma linha de pesquisa, e ele induz os seus estudantes a fazerem projetos relacionados à linha de pesquisa do... É, e é o andar da academia. Então, quando tem algum projeto de software livre da academia, se ele não estiver muito engatado numa linha de pesquisa, ele vai morrer naturalmente, por causa de continuidade. Aí, quando você tem uma corporação, esses bizonhos, o tempo útil é supostamente maior quando o negócio engata. Então, por exemplo, você tem uma empresa aqui chamada Google, aí eles usam um treco aqui, eles lançam um treco chamado Kubernetes, aí o treco por acaso engata, aí eles não jogam fora, porque é uma penca de projeto, eles jogam fora, aí o negócio engata. Aí eles vão, pau, versão 1, 2, 3, 1 ponto não sei o que, documentação, lá, aí, aí, abstraem que tem comunidade de software livre envolvida, foca só no lado corporação, finge que é proprietário, aí, office da Microsoft, plá, 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 aí tem continuidade, por quê? Porque eles conseguiram engatar de algum modo, um monte de projeto der errado, mas aqui ele engatou, aí, nossa, esse projeto tem a corporação por trás, é o Ubuntu, nunca vai morrer, tem um tempo de suporte, plá, então, a gente tem aqui duas questões, você tem ilusão de que a corporação é capaz de estar por trás de um projeto e ele continua, porque é só meia dúzia que continua, quando chega um belo dia do Office 2007, que deixa de ser interessante, o formato doc morre, aí você tem que pagar uma taxa, para converter para o Office mais novo, e a coisa não é assim, é isso aí, o único modelo que pode ter uma continuidade mais razoável, aí tem um problema de organização também, quando você tem uma, esses tipos exóticos, aí em projeto de software livre, aí tem um outro problema de continuidade, o problema da continuidade é o seguinte, dedicação de gente, então, você tem meio que três modelos, assim, que estão, está legal que o modelo de software livre tem a comunidade, tem os, os, os modelos meio demiúrgicos, dos demiúrgos, você tem um Patrick Volkert, que é, ele manda no projeto, enquanto ele estiver vivo, o projeto está aí, você tem o Debian, que é uma miria de gente, com empresa, e não sei o que, é mais, o projeto está aí, tem vários tipos, mas você tem meio que uns modelos, cada um com uma, um tipo de oferta de permanência no tempo, e cada um com essa imagem, você tem os projetos acadêmicos, que tem toda a questão de, ter um cara ali, conduzindo a linha de pesquisa, com grana e tudo, o negócio tem que estar muito bem engatado, você tem empresa, que o negócio tem que estar muito bem engatado no modelo, aí quando a empresa achar que vai jogar fora, ela joga e todo mundo fica na mão, e você tem o modelo da comunidade, que tem a questão de, ah, como é que aquelas pessoas vão, vão continuar, ou então, projeto Cretil, aí curso Gnu, aí acontece qualquer coisa com ele, não estou falando de, ah, ele vai ficar doente, eu estou falando, ah, acontece alguma coisa muito importante, ele precisa, não, não posso, aí temos um problema, então, tem vários, não é assim, ah, empresa por trás, não é assim que funciona, tem inclusive um comentário aqui, várias questões, e cada um tem a sua, inclusive tem um comentário aqui, do Angélico, no Odyssey, só a multa por favor, porque está dando eco, por favor, é o seguinte, que ele está comentando o caso do Audacity, e o Audacity para mim é emblemático, nisso que o Simplex está falando, porque o Audacity, ele foi recentemente adquirido por uma empresa, chamada Muse, que é especializada em música e software, musical, por exemplo, todo guitarrista conhece aquele site, Ultimate Guitar, que tinha lá as tablaturas para tudo, tem um player de tablatura no próprio site, é bem legal, mas tudo proprietário, essa coisa toda, só que essa empresa Muse, também já é quem desenvolve há bastante tempo, o melhor editor de partituras livre, que a gente tem à disposição, que é o MuseScore, o MuseScore é o melhor editor de partituras, ele abre vários formatos, inclusive formatos de proprietários, de programas proprietários, mas os formatos em si, eles são abertos, ele lê desde o arquivo que você criou lá, alguém criou no Guitar, é Guitar Pro, até Midi, então é um editor bastante completo, bastante bom, e já é desenvolvido pela MuseScore, e agora a MuseScore está comprando o Audacity, engraçado que o Audacity, exceto para nós músicos, para muitos de nós músicos, que trabalhamos com software livre apenas, e eu tenho que parar de falar softwares livres, porque software já implica num plural aí dentro, o software é um pacote de programas, não é um programa, mas enfim, pode até ser, mas não é o caso, que a gente já trabalha com software livre, para produzir música, a gente conhece o valor do Audacity, a gente conhece o valor e a aplicação, e a aplicação que dá o valor para a coisa, não é o que um programa faz de mais maravilhoso, que vai dizer que aquela aplicação é a melhor de todas, não, o Audacity é uma dessas, só que em termos de projetos, sempre foi o patinho feio, ninguém queria saber do mundo do software livre, e suportar, apoiar, etc, o Audacity, agora parece uma empresa, querendo comprar, eu não sei como é que é adquirir, eles falam em aquisição, mas eu não sei como é que funciona, esse negócio de aquisição, sendo software livre, o fato é que, a Muse está adquirindo, o Audacity, e está colocando ali, algumas técnicas, algumas práticas, que o pessoal sempre reage sem pensar, em vez de ver como a coisa está sendo feita, começa a reagir por puro instinto, como foi o caso, o mês passado, que eles anunciaram, que é colocar uma telemetria, ora, até o Debian tem telemetria, lá na instalação, você tem lá o Popcom, que você escolhe, se vai entrar ou não, naquela avaliação, de popularidade de pacotes, e o Audacity, a proposta era fazer da mesma forma, só que, eles, não habituados com aquela comunidade, eles foram pensando em fazer, toda a parte de quantificação disso, estatísticas, utilizando plataformas, como o Google, por exemplo, e isso, não foi legal, e eles voltaram atrás, quando a comunidade reagiu, o que foi bom, que mostrou, que apesar de silenciosa, a comunidade, por detrás do Audacity, estava viva, existia, e foi muito bom ver isso, e eles reagiram positivamente, mudando, a gente não vai mais usar isso, a gente vai usar o recurso próprio, mas ainda é uma coisa, que você vai ter que escolher, para participar, e mesmo assim, é só, nas versões de desenvolvimento, então você não precisa se preocupar, você não vai estar sendo rastreado, enquanto, estiver usando o Audacity, não é isso, não é essa proposta, a questão é a mesma de sempre, é saber quais são os bugs, que precisam ser tratados, etc, coisas nesse nível, aí o segundo ponto, foi agora recentemente, que é um termo de consentimento, porque, quando você tem milhares, de desenvolvedores trabalhando, eu não sei se são milhares, são centenas no caso, são centenas de desenvolvedores, se não me engano, são 400 desenvolvedores, trabalhando de várias formas, que entraram em várias etapas diferentes do projeto, e que em determinado momento, julgaram ser melhor, dar sua contribuição, utilizando a licença X, o outro preferiu a licença Y, e o Audacity era GPL 2, né, a Muse está querendo colocar o Audacity como GPL 3, o que é até, de certa forma, um avanço, em termos de, para nós, de segurança, no clube, para ser, para ser preciso, o Audacity é GPL 2+, 2+, né, então, e agora, a gente quer colocar o 3, pode ser mudado, para GPL 3, exato, só que para isso, mas talvez seja justamente, eu não sei nada dessa notícia, tá, eu estou ouvindo sobre isso aqui, então, o que eu vou falar é, sem ter informação a mais, tá, mas pode ser que seja isso, que signifique comprar, que na hora que você compra, você está comprando os direitos autorais também, e aí, tanto faz com a licença que estava antes, pode pôr qualquer licença, porque você comprou o negócio inteiro, Eu acho complicado, porque olhando aqui, o copyright do Audacity, que está no pacote do Deben, tem uma lista enorme aí, né, inclusive com Apple, Apple Computer, Microsoft, tem um monte de gente, Se fosse comprar os direitos autorais também, precisaria ter contrato de sessão de direito autoral, com todo mundo que algum dia botou a mão no código, E é isso que eu estou fazendo nessa etapa, Por exemplo, a Free Software Foundation também tem copyright do Audacity, Sim, E o que eles estão fazendo... No pacote do Deben não mostra que pedaço que é, mostra datas, E aí tem um monte disso. Então, essa semana passada, eles anunciaram exatamente esse termo de relicenciamento, para que todos aceitem aí passar para o GPL3, e com isso, a gente vai ter o Audacity em GPL3, e com esse termo assim, já não ficaria tão difícil, e a gente tem que entender se por esse lado, é verdade, é muito complicado você correr atrás de mais de 400 desenvolvedores, e atrás de um relicenciamento, autorização para relicenciamento. porque eventualmente tem morto na história, né? É, vai que tenha, né? Eu sei que eles fizeram isso com o Mills, e conseguiram todas as assinaturas e tal, e está rolando muito bem até hoje. Mas é para isso que tem a cláusula do Orlator, né? Licença do L2 ou posterior. E aí não precisa desse contrato aí. Esse maisinho aí, né? É. O Orlator, o maisinho, é justamente, se quiser botar a próxima licença, a próxima opção pode. Não precisa pedir autorização explícita para todo mundo. Enfim. E eu estou nesse processo agora, viu, Angélico? Então, é o exemplo do que a gente está falando aqui, que, é claro, vai entrar uma corporação agora, uma empresa, por detrás desse projeto que é livre, como vários outros projetos, são tocados por empresas mesmo. Não é uma novidade no nosso mundo. O que acontece é que a gente preferia que estivesse no controle de uma qualidade, de um controle de qualidade de licenciamento da própria comunidade. Que a comunidade fosse ativa no processo de policiar o cumprimento das licenças. E o Cresceu fala sempre uma coisa, algo que é livre, nunca vai deixar de ser livre. Pode deixar uma versão em diante, pode até ser fechada. Mas o que foi feito e tornado livre, jamais poderá ser revertido em algo não livre. Então, o Juca fez um programa e licenciou sobre a licença, qualquer licença livre. Aí eu baixei esse programa. Aí o Juca resolveu vender para o Blau esse programa e o Blau... Não, o Blau não. Para um sujeito qualquer. E o sujeito qualquer resolveu, e ele pode fazer isso, tornar o software privativo. Nenhum problema. A versão que eu baixei é livre. E, portanto, eu posso contratar, eu posso eu mesmo desenvolver, ou a comunidade pode desenvolver. Então, quando um software é comprado por uma empresa, que nem é o caso de transformar em um software privativo, muito ao contrário, a nosso ver, inclusive, é até por uma licença mais satisfatória, sou economista do usuário, que é a GPL3, o V3. Mas o fato, e isso já aconteceu também diversas vezes, tem diversos exemplos disso, quer dizer, não retroage isso. Licença de software não retroage. Porque direito dado você não pode tirar. Não tem como tirar. Mas isso parece simples, talvez para quem já esteja nesse meio há bastante tempo, mas, muito provavelmente, essa dúvida também já nos apareceu em um dado momento, mas ainda muita gente tem essa dúvida. Então, se um software resolve ficar privativo, a versão seguinte é privativa, beleza, sobre essa versão eu não tenho código, eu não tenho como exercer as minhas liberdades. Mas... Provavelmente o que acontece é uma competição entre a empresa querer inovar mais rápido do que a comunidade. Injetar capital com um monte de programador fazendo a versão proprietária lá, que vai ter funcionalidades extra que não tem código de fonte disponível, mas ela teoricamente tem que ser mais eficiente nesse desenvolvimento do que o fork livre que ficou para trás sendo feito pela comunidade. E nem sempre está certo. Nem sempre acontece. Pois é, tem vários exemplos de que o software comprado perdeu o interesse, e, no entanto, o outro, que é o caso de LibreOffice, por exemplo, e outros tantos exemplos. Seguiu adiante com mais sucesso. O importante é que a liberdade em si não foi, mesmo que nem é o caso desse. Mas eu acho que a gente está... A gente tem que voltar a falar do Stallman e do Antônio. Exatamente. Eu sei como que a gente ia fazer isso. A gente já está nas nossas digressões, mas tem um comentário legal aqui, um comentário que foi deixado pela Lívia, aqui na... Deixa eu achar aqui que eu já li. Onde está? Ela diz assim. Quando der, queria saber a opinião de vocês sobre o que o Stallman falou sobre software livre as a service. As a service... Software livre, não. Software as a service substitute. Que é SaaS, né? Não. Que é isso que ela quer saber. Não é... É service as a software substitute. É o contrário. Ele me corrigiu, inclusive, na hora. E a própria... No próprio vídeo ocorreu essa correção. Mas, viu, antes da gente entrar nisso aí, eu ia dizer o seguinte. Essa coisa que a gente estava falando da empresa concorrer com a comunidade é uma coisa que aconteceu lá atrás, quando o Stallman se tornou o último hacker do laboratório e surgiram essas empresas fazendo as soluções proprietárias. E o Stallman, ele teve uma época que ele competia. É feature por feature. E ele falava, não, então eu vou fazer. E ele ia competindo, né? Para ir implementando mais rápido do que a implementação proprietária que estava sendo feita na empresa, né? Então, tem... Talvez ele tenha sido o primeiro caso desse tipo, né? Ou seja, em muitas circunstâncias, essa competição pode fomentar desenvolvimento. Mas isso só serviu para discutir, para tirar essa dúvida? Porque isso não é, pelo que a gente andou lendo, não tem nada a ver isso, o caso do Audacity, não é um caso equivalente a esses outros aí. Mas vamos à questão da livre, então. Eu só achei interessante comentar, inclusive, porque mostra a importância da comunidade estar presente nisso, porque não se faz liberdade sem luta. Liberdade é um negócio que está pronto ali, é só você esticar a mão e pegar, não. É esticar a mão e... Dá o ticket aí, né? É, dá o ticket. Não é assim, né? Você tem que esticar a mão, o braço, a cabeça, o estômago nessa história e tem que apoiar, às vezes, segurar alguém para poder se esticar um pouco mais longe e conseguir pegar para todo mundo, entendeu? Software livre não é um negócio que se faz... Primeiro que ninguém devia lutar sozinho para começar nessa história, mas... Com certeza. Então, o Audacity serve como um exemplo. Ele era, sim, o Patinho Feio. O pessoal, eu lembro das pessoas falando Putz, mas essa interface é muito feia. Tá, mas quem que está ajudando a meter... Colocando a mão na massa ou metendo a mão no bolso para deixar isso mais legal ou de um jeito que você acha que é mais interessante para quem utiliza isso para fazer música, para fazer produção de podcast, áudio em geral. Entendeu? Esse é o ponto, né? Mas vamos lá, Liv. Era Software as a... Serviço como Substituto de Software. Serviço como Substituto de Software. Sim. Essa sigla, na verdade, ela... Essa interpretação da sigla é uma interpretação que os ativistas de Software Livre fazem, porque a indústria tem um outro termo parecido, né? Que é o Software as a Service. E, na verdade, é o próprio Stallman e a FSF que vieram com a ideia de Serviço como Substituto de Software. Sim. Que é uma inversão das ideias, mas que é justamente essa coisa de... Inclusive porque o primeiro, o das empresas, é com um S só, né? Isso, isso. E o segundo tem duas vezes o S, né? É, porque as empresas de software voluntários chamam de... As a Software Substituto. De Software como Serviço, essas coisas de hospedar uma aplicação na web que roda um servidor, que te fornece algum tipo de serviço... Por exemplo, uma planilha eletrônica que funcione no navegador, coisas desse tipo. Eu acho que as planilhas, os sistemas de planilha, essas ferramentas Office, né? Via tecnologia web, elas têm um problema muito parecido com o problema do Skype, por exemplo, que é o problema do vendor lock-in, que é uma decisão que não é só sua. Não é que você... Você não é a única vítima desse software proprietário, né? Ah, sim. Porque a sua decisão implica em induzir a decisão de outras pessoas que dependem de colaborar com você. É, isso a gente percebe no dia a dia, né? A pessoa pega e te, por exemplo, pergunta o seu e-mail, aí você pensa que ela vai te mandar um e-mail. Não. Ela cadastra lá num software privativo de agenda e entrega para o software privativo de agenda o seu e-mail. e como se... Imaginando, inclusive, que todo mundo tivesse isso, ou tenha que ter isso, né? Ainda se fosse entregar para o software, eu não ficaria tão preocupado, mas o software é apenas uma extensão, é a portinha ali, a janelinha de visualização das nossas visas de uma empresa. Isso é que é o mais complicado, né? E, às vezes, até de governos, através dessas empresas que vendem os dados, né? Então, é bastante complicado. Agora, o que... O Samuel fez uma explanação, assim, bastante didática a respeito disso, Lívia, e ele comentou, assim, ele foi dividindo a coisa em várias etapas. Para começar, ele falou que isso é ruim, é óbvio, se você não... É uma coisa que é colocada no seu computador para executar um software e você não tem controle nenhum sobre isso. E a conversa dele se resume ao controle, né? Agora, ele deu os atenuantes. Olha, esse sistema está lá, ele está rodando em outra máquina. Isso é ruim, você não tem controle da sua computação. Se isso está sendo usado, por exemplo, em serviços públicos e agências públicas, e pior ainda, em educação, você está submetendo a soberania digital do seu país a isso tudo. Agora, ele foi fazendo os atenuantes em seguida, que eu achei interessante, que pode ser legal, se, ao menos, você tiver acesso ao servidor desse serviço, ao software desse servidor, para poder uma comunidade auditar e tudo mais, é menos problemático, mas ainda tem a questão aí de você não ter a garantia de que o serviço que você está utilizando dentro da plataforma de alguém, né, ser exatamente aquela que a comunidade auditou. Que foi, aliás, um problema que o Mad Dog citou também na conversa dele. E, por último, ele falou que a melhor situação é que seja um serviço como substituto de software, mas que esse serviço rode na sua máquina. Se for possível, você instalar um servidor web e nesse servidor web, na sua máquina, for razoável ainda você executar aquele programa para poder ter acesso ao serviço, melhor ainda. É o que a gente faz, por exemplo, eu pego uma pasta e instalo aqui no meu notebook, o notebook velhinho, um C50 da Lenovo, que tem 800 MHz só de velocidade de clock, e eu rodo aqui o Apache para servir páginas web aqui para a minha rede. Eu faço isso brincando, mas também para o meu trabalho, eu desenvolvo usando esse Apache aí que está no notebook, entendeu? É uma forma de você recuperar o controle. Então, o Apache é livre, você tem como instalar na sua própria máquina, então você tem o controle da computação. Agora, se você pode fazer isso, e se eu posso fazer isso com essa minha máquina aqui, que eu comprei por 800 contos, há dois anos atrás, três anos atrás, você acha que uma estrutura qualquer do governo, ou então uma instituição de ensino, não tem condição de fazer um pouquinho melhor para servir, para prestar um serviço para os seus alunos, para os seus funcionários, e até para a população? É óbvio que tem. E aí entram outras questões que não vêm ao caso. Mas o que me deixou intrigado foi exatamente esse contraponto dessa resposta do Stalman para a pergunta que a Lívia lembrou, para a reação, que não foi nem uma resposta, foi uma reação, o Medidog fez aquelas caras engraçadas que ele faz, quando disse que é uma ilusão você achar que a comunidade vai poder fazer a auditoria do código para você. E isso já colocou aí essa outra questão, esse contraditório aí para a gente refletir. O que vocês acham sobre esse ponto? O que é complicado, eu sei que é complicado. Não se trata de dar razão, inclusive. O Cresceu até travou. Eu acho que aí é um aspecto em que a gente percebe o enfoque no pragmatismo. Se, por um lado, a Free Software Foundation, ou, eventualmente, a comunidade ativista do software livre considera que a distribuição de um programa exclusivamente na forma binária com um licenciamento privativo da liberdade do usuário é algo que é considerado antiético, é algo que é considerado ruim. Para o pragmatista, aquele que está pensando no resultado final, não tem esse fator ético, ou até moral, talvez. Então, ele vai para o lado pragmático. Então, na prática, quanto que a comunidade verifica ou não verifica o código é uma coisa que ele está falando. Eu não tenho como contrapor, por isso também fiquei calado. Mas a questão é que, nos valores de uma filosofia, de uma forma de pensar, não importa muito isso. A possibilidade de poder fazer uma coisa é uma luta. A tornar isso efetivamente prático é uma outra luta. E essas lutas podem se somar. Então, acho que isso é que é importante, distinguir essas duas coisas. Então, vejo ali um lado bem pragmático, que, nesse aspecto, não é o que me agrada, não. Eu queria... Espera aí que eu ouvi a minha voz. Ah, então. Nesse assunto aí de hospedar em casa soluções, ao invés de usar um serviço hospedado de forma centralizada por algum fornecedor, serviço web, eu sinto falta de mais notícias daquele projeto, ou de projetos similares, aquele projeto que era um... uma caixinha que você plugava na parede, que é o servidor embutido lá, que já tinha meio que tudo pronto para você aplicar suas próprias... para você hospedar as suas próprias... Como é que era o nome disso, cara? Eu me lembro de ter visto isso, sim, mas eu também não acompanhei, não, para falar... Eu lembro que surgiu um projeto assim, muitos anos atrás, mas eu nunca mais ouvi falar, que eu achava que era uma boa ideia, de ter meio que um appliance, como um eletrodoméstico, que é um negócio que já está configurado para você ter as coisas mais básicas de comunicação instantânea descentralizada, federada, né? Todos esses serviços que a gente costuma delegar para... na falta de outra solução, as pessoas costumam delegar para serviços hospedados na web, né? Seria muito interessante. Não sei por que não... parece que não foi para frente, né? Também não é muito diferente de você ter seu próprio laptop como servidor, mas acho que tinha esse apelo de ser uma solução mais fácil. Tecnicamente, talvez não... É, exatamente, né? Tecnicamente é a mesma coisa, mas você comprar um aparelho na loja, ligar ele na tomada e a partir daí você ter essas condições é completamente diferente em termos de número, né? De acessibilidade para isso. E eu vi um artigo semana passada, eu não cheguei a ler tudo, não, mas me chamou a atenção só a chamada mesmo, que era um cara falando assim em que software pode ser feito só para a sua família também. Era mais ou menos assim a chamada. Que é um cara que fez uma aplicação de celular, ele mesmo programou e instalou nos celulares da família dele um sistema de chat local lá, só na família, entendeu? Então, tipo, ele fez o deploy da rede de bate-papo dele, entendeu? para a família dele e aí não está à mercê de entregar esses dados para ninguém, porque é só da família dele, entendeu? Mas ele disponibilizou isso ou se virou um software privativo dele? Eu não sei, talvez seja um software livre só intra-família também. Eu não sei se ele jogou isso para a rede. Mas aí pouco importa, entendeu? Quem fez o software está ali. Eles não estão sendo vítimas de ninguém, porque eles mesmos fizeram o software, né? Mas achei curioso. Aliás, eu tenho uma dúvida. Distribuição de software livre é obrigatória? Como assim? Eu acabei de fazer o software livre, eu sou obrigado a distribuir isso? Não, não. Então, essa é uma coisa... Ao contrário, ele só é livre se você distribui sob uma licença livre. Exato. Senão ele é só um software que está aí. É só um software. Proprietário, inclusive. Não, é essa a questão. Não, 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 não. Essa é a questão. É proprietário? Existe software livre, existe software proprietário e existe software não publicado. O software não publicado, ele é efetivamente livre, porque a única pessoa que tem o software é quem programou e tem acesso e tem liberdade completa, entendeu? Se você nunca publica, ele é efetivamente livre, porque ele é só seu. Tá certo. Não, até porque para ele... É assim, digamos que ele não está numa categoria mesmo dessas duas, porque para ele ser proprietário também, ele precisa ser distribuído, porque se não, ele é só o software que você fez, né? Ele é livre. Eu ainda vou reassistir. Veja, se você não distribuiu, na verdade, ele é livre, como disse o Júlio, você mesmo modificou. Então, ele é livre. Embora não tenha uma licença. Ou seja, todo software, olha só, todo software nasce livre. Mas é interessante. Não, e o Cretinho sabe que todo script que eu começo aqui, eu já tenho um geradorzinho de script que já coloca até a licença ali nos meus scripts, mas eu não distribuo. Então, a licença está lá. Se um dia eu passar isso por alguém, é claro que essa pessoa vai ter aqueles direitos, né? que vai ter as suas liberdades respeitadas. Mas enquanto eu não distribuo... Tem um porém, Cretinho. Tem um software que não é livre quando nasce. Que é aquele software que gera a si próprio redes neurais. Que nem o próprio mantenedor entende o que a máquina está fazendo. Assim, nem todo software é livre também quando é construído, na medida em que ele dependa de um software que não é livre. Ah, é, claro. para funcionar, né? Mas, assim, o software na sua origem, né? O nascedor de um código de um programa é livre. Claro, o programa como um todo, se você faz um software, escreve você mesmo o código, mas para que ele funcione, ele depende de um outro que não é livre, a gente não teria como considerá-lo, ele todo, como um livre. Claro. Porque isso é importante também, né? De saber. Qualquer software que dependa de um outro que não é livre, não é livre. Então... A dependência faz parte do software, efetivamente. Faz parte do software, senão não é dependência, né? Mas, só me confirma uma coisa, porque essa semana foi também tão puxada quanto a outra, né? Talvez até mais, e eu ainda tive um problema aí de mal-estar que eu cheguei a comentar com o pessoal aqui. e eu fiquei com a impressão, certeza, eu ouvi alguém explicando diferença de software livre para open source, falando na questão da obrigatoriedade de compartilhar as alterações. Não, não, então... E eu não lembro se foi na nossa conversa com o Mad Dog. Eu fiquei com a impressão... Não, eles sabem esses conceitos perfeitos. Isso aí não tem nada a ver com ser livre ou ser open source. Isso aí tem a ver se é uma licença, ambas livres, permissiva ou uma licença copyleft. Que é a diferença entre o que é copyleft e o que não é copyleft. Então, uma licença copyleft é uma licença que exige, caso você queira usufruir daquela liberdade que é a número 3, de distribuir a sua versão modificada, porque, veja, você não é obrigado a distribuir uma versão modificada. Por exemplo, eu posso pegar um software livre que o Blau fez, modificar, fazer várias correções e continuar usando aqui. Não preciso passar para ninguém, independente de qual seja a licença. Se eu usar aqui, dentro do meu, não é só do meu computador, dentro da minha estrutura, eu não preciso passar para ninguém nada. Nem que a licença seja GPL. Eu não preciso passar nada para ninguém. Eu mudei e foi o final. Ficou restrito aqui. Agora, se o software for distribuído por uma licença copyleft e eu quiser passar para frente, aí eu sou obrigado, e se eu não fizer isso, eu vou estar impredindo a licença, eu sou obrigado a dar a quem eu distribuo as mesmas liberdades que eu obtive, ou seja, distribuir com a mesma licença. Já as licenças permissivas, que não são as licenças copyleft, possibilitam que eu pegue o programa, modifique e passe para frente uma versão com um licenciamento diferente, por exemplo, proprietário. então isso, essa diferença, porque não é só de livre para proprietário, pode ser de livre para uma licença diferente. O que obriga que a licença seja a mesma são as licenças copyleft. Ninguém é obrigado a distribuir nada. Olha, essa... Licenças que têm essa característica de copyleft. É que as pessoas no discurso falado às vezes falam de forma... descrevem de forma pobre, dizendo que é obrigado a passar adiante os aprimoramentos. E fica implícito que ao passar adiante algo, tem que passar o código-fonte correspondente. E a licença? As pessoas falam de forma pobre e imprecisa. Mas quando as pessoas dizem que uma licença obriga que se contribua aos aprimoramentos, está implícito que essa obrigação está vinculada à transmissão de um binário. Ou seja, é o código-fonte caso seja transmitido o binário também. Se não há distribuição binária... Se não há... Inclusive, eu acho que é bem interessante isso. É bem interessante isso ser assim, porque está super alinhado com o posicionamento político da FSF de que a violência é você ter acesso a um... utilizar um programa e não ter o código-fonte correspondente. Correspondente. Se você nunca recebeu o programa, você não é vítima da violência daquele programa. Você não ter o acesso ao código-fonte daquele programa não é uma violência se você nem sequer é usuário do programa. entendeu? Então, cirurgicamente precisa essa cláusula sob a perspectiva do ativismo político da FSF. Porque ela vai no problema. O problema é ser usuário de um programa sem ter o código-fonte correspondente. Então, quem nunca recebeu não é o tsunami. E daí surge uma confusão também. Porque, de certa forma, boa parte do movimento de software livre, porque o foco é o usuário, está escrito lá essa definição, tem uma preferência por licenças que tem essa cláusula, que são as licenças copilégicas. Já o open source, cujo objetivo principal não é o usuário, a liberdade do usuário é um efeito colateral, não é o objetivo. Então, é justamente por isso que, de certa forma, aqueles que preferem o open source, de certa forma, também preferem as licenças permissivas. Mas isso não quer dizer que quando uma licença é permissiva, o software é open source e quando a licença é GPL, o software é livre. Não. Em ambos os casos, na maioria das circunstâncias, a licença copyleft é tanto livre quanto open source e a licença permissiva é tanto livre quanto open source. mas há essa confusão aí. E houve essa confusão na fala do Mad Dog, inclusive, tanto que ele, teve um momento que ele disse que depois de algum tempo ele chegou à conclusão de que free software is the way to go. Essa frase para mim foi a essência dessa live. É. Que o software livre é a forma de se fazer. É o jeito. Foi mais ou menos isso. É o jeito. É o caminho a ser tomado. É o caminho a ser tomado. E aí, quando ele disse isso, eu fiquei meio na dúvida do que ele queria dizer. E eu perguntei, quando você disse isso, você, na verdade, quer dizer que o copyleft is the way to go, né? Que é a licença, copyleft, é o caminho a ser tomado. É isso que você quer dizer? Ele falou, sim, sim. Foi isso que eu quis dizer. Mas ele parece ter misturado, talvez sem querer, o conceito de copyleft com free software e o de não copyleft com open source. Que são associações claras que existem, mas não são sinônimos. E não são expressas na licença. Uma coisa é licenciamento, outra coisa é modificação política de quem escolhe o licenciamento, ou quem desenvolve, ou quem participa da comunidade. inclusive as condições materiais, né? O único argumento que eu achei válido em toda a minha história de conversações foi por parte de uma pessoa que disse, não, eu fiz o software e eu licenciei por uma licença permissiva. E eu falei, mas por que você não licenciou por uma licença copyleft? Ele falou, porque eu desenvolvi esse software como uma atividade profissional para uma empresa. e a empresa, eu consegui desenvolver entregando para a empresa a possibilidade de em algum momento eles fecharem o código. Então, eu preferi fazer com uma licença que é livre, uma licença permissiva para tornar isso possível. Talvez, em alguns casos, disse ele, se eu forçasse a barra para ser GPL, eu não ia conseguir fazer o desenvolvimento. A empresa talvez não aceitasse. Então, eu achei que, pelo menos, não sei se foi verdade ou não foi verdade, é irrelevante, mas o argumento me convenceu que em algumas circunstâncias pode ser válido para o desenvolvedor que até o desenvolvedor que acredita. Você está pisando em ovos aí, Cretinho. Você está pisando em ovos. Mas, tudo bem, pode falar que sou eu, essa pessoa. Não, não é não, cara. Mas é o meu caso também. Não é o que eu estou usando. Eu não estou pisando em ovos, nós estamos pisando em ovos, porcaria de vinho, para a gente pisar em ovos. Não, mas então, isso que você falou é exatamente o meu caso. Hoje em dia, o meu trabalho profissional, no meu trabalho profissional, eu utilizo uma licença que não é a licença que eu escolheria para os meus projetos pessoais ou para os projetos onde eu tenho a autonomia de escolher a licença. Eu sou pago para fazer software livre. Esse software livre está sob a Apache, que é uma licença que o Google aceita, o Google gosta, está de acordo com as políticas de licença de software livre do Google usar a Apache. Beleza, eu não usaria, mas eles estão pagando, é software livre do mesmo jeito, me desagrada um pouco, mas eu aceito. Não é o fim do mundo, porque é software livre, entendeu? Eu entendo você, até porque o que eu faço, eu estou fechado com a ideia de copyleft, copyleft, seja para o conteúdo cultural, seja software. agora, a gente sabe que existem circunstâncias e circunstâncias e fazendo um trabalho para terceiros, eu tenho um limite até onde eu posso impor. Outros dias me perguntaram, e aí você, se oferecer, sempre para você fazer um software proprietário, fechado mesmo, não livre, explicitamente não livre, o que você faria? Eu falei, não faria. Agora, se houvesse a possibilidade de uma conversa, aí a gente ia tentar uma licença a paz para ser permissiva. Uma paz, uma emmaitida, a vida. Mas veja, mesmo para quem faça, é muito complicado você querer julgar as necessidades do outro. Não, julgar não, eu passei a minha, a minha, e eu tenho necessidades muito grandes e eu não faria. Perfeito. A minha escolha é não faço. Eu não faria o que eu quis. Mas os outros... O que eu quero dizer é que se alguém fizer, é complicado você dizer que, poxa, mas você, cara, é complicado isso, é difícil de fazer esse julgamento. Eu acho que eu até fiz esse preâmbulo para o cara no dia, o Cretinho, falando, não sei da sua situação, a minha é essa. Eu não sei o que você faria, mas o que eu faria seria isso. E eu prefiro mesmo. Eu acho que tem a ver com os seus próprios valores. Exato. E quanto que você e em que, com isso. Porque isso aí, na verdade, é uma espécie de definição filosófica mesmo de todos esses conceitos. É um dilema, inclusive. É. Aqueles exemplos bem clássicos. Você diz, eu não mato. Eu acho que não é legal matar os outros. mas em situações extremas, em que você está em defesa de uma sua própria ou de um ente querido como um filho e uma filha, pode ser que, naquela condição, este valor suplante o outro. Como já disseram outros tantos filósofos, não é mole ser ser humano. Nós estamos condenados à liberdade. Então, os valores são conflitantes. E, às vezes, a gente tem que botar na balança. E, se botar na balança, ele é muito específico de uma determinada circunstância. E aí é justamente a diferença de moral e de ética. Isso. Porque a ética, descumprir a ética, a ética é um valor definido coletivamente. Portanto, ele tem valor dentro de uma coletividade. Então, a ética do que fazer aqui neste grupo que pertence é uma. A ética do que pode e não pode ser feito aqui dentro de casa é outra. A moral é aquilo que você faz ou deixa de fazer quando não tem ninguém olhando. Ou seja, quando não tem ninguém sabendo o que você fez ou não fez. Então, isso é uma coisa que está só dentro de você próprio. Então, essas que são as diferenças aí. Então, é complicado de julgar isso mesmo. Sim. Inclusive, até para eu dizer que eu não faria, eu tenho uma série, eu tenho todo um processo para chegar a essa resposta. Não é uma resposta irrefletida. Ah, até pode argumentar, mas se oferecesse para você grana para você não precisar mais trabalhar na vida, seus filhos terem a garantia de aposentadoria deles, não só a sua, e você ainda poder contribuir para caramba com o software livre, você não pegaria mesmo assim? Bom, primeiro que isso não vai acontecer, é totalmente irreal, então, é um esforço assim de, equivalente àquelas situações. Isso é um sofismo, Isso é bem uma atitude sofista, né? Que é tentar criar uma circunstância tão extrema para você cair nela e dizer, bom, mas então assim, eu falaria, tá vendo? Então você é um filho da mãe, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Já me fizeram isso perguntando se eu trabalharia para a Microsoft. Aí eu falei, não, não tem sentido trabalhar para a Microsoft. Não, mas se te oferecesse isso, aquilo, 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 aquilo outro. Falei, cara, a chance disso acontecer é assim, então vamos fazer o seguinte, me arruma esse emprego que quando você vier com a proposta eu te dou a resposta qual vai ser, entendeu? Porque é um negócio tão absurdo, primeiro me arruma um emprego, depois a gente conversa. É, me arruma essa possibilidade para eu ter isso como um dilema, porque só é um dilema se a coisa aparecer. Aparecer. Se a coisa não existe, ela não é um dilema. É verdade. Agora, peraí, só se eu completar aqui, porque senão fica conversa de doido. O que eu queria dizer é que dentro das possibilidades realistas, tudo que pode me aparecer para fazer em termos de software não livre, com certeza eu vou ter a mesma oportunidade com o software livre. Sabe, não há uma, não é o fato de me oferecerem uma coisa que vai me dar uma solução imediata que a solução a médio e curto prazo não possa me suprir. E ainda mais. E aí eu não estou falando só de mim, estou falando de uma forma geral. Se você é uma pessoa engajada num movimento como esse e você aceita se posicionar ou aceita se submeter, desculpem, a uma situação dessas e seja lá por que motivo for, sem julgamento, mas o fato é que os outros vão julgar você. Eu não estou julgando a sua decisão, mas os outros vão julgar. Sabe, é muito comum haver esse tipo de julgamento. E todo um trabalho que você constrói ao longo de anos esforço e sacrifício até porque algum sacrifício é exigido quando você de fato coloca ali a sua vida à disposição de uma certa causa. Esses sacrifícios vão por água abaixo. E você não sabe se você vai ter como recuperar essa credibilidade, essa coisa toda num tempo no mesmo tempo que você levou para construir antes. São coisas a serem levadas. isso é tão caro quanto o dinheiro. Isso é tão caro quanto o dinheiro. Entendeu? Aquele negócio no primeiro de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É, mas a questão é que existe, na hora que a argumentação vai, quando se cria, ah, mas o seu filho está precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia, senão ele morre, sabe? Isso aí é só uma coisa para criar uma condição para obter do outro uma resposta que é também, sim, aí eu desenvolveria um software privativo. Está vendo? Aquela prova de que, ah, todo mundo... Isso aí é a argumentação sacana, porque o camarada nunca leu, sabe o que ele não leu? Ele não leu um crime castigo. Dois Soares. É dois Soares, né? É, porque você tem a... Sim, o camarada não conhece a personagem Sônia e o que ela foi submetida. Aí você vai ver a personagem fabulosa. O camarada vem com essa argumentação sacana de, ah, você está numa situação degradante. Aí é outra conversa, filho. Vai ler o Dostoiévski primeiro e depois você para de usar esse argumento sacana. É, isso é... A coisa não é assim. O mundo real é duro, mas não é assim que se argumenta. Você tem que pôr o camarada na... Sim. Voltando às licenças e ao acesso ao código, você ficou satisfeito com a resposta do Mad Dog em relação ao Caninos... Caninos Loucos? É esse o nome, né? Caninos Brancos? É o Caninos Loucos, né? Loucos. É que tem o Caninos Brancos que é o filme. Ele sempre se sobrepõe na minha cabeça. por que é Caninos Loucos? Porque é Mad Dog, Mad Louco, Dog... Ah, tá. Então tá... É uma referência a ele mesmo. Posso lembrar agora. O Juca, o GN21, ele fala do Freedom Box. O Freedom Box... Freedom Box, é isso aí. É isso aí. Pode ser instalado num Raspberry, num Big Bon. Era isso aí que eu queria dizer. É. Ele mandou o link aqui, inclusive, que é freedombox.org. Não sei se isso foi adiante ou se tem gente fazendo ainda, mas tá meio... Pelo menos fora do noticiário, né? Não sei. É, não sei. Mas tá aqui. Faz bastante tempo que eu ouço falar disso aí. Ah. Caninos Loucos. Obrigado aí, GN21. A questão do Caninos Loucos é que é um projeto que vem sendo divulgado pelo Mad Dog há muitos anos, como um projeto de software livre, como um projeto de hardware livre também. E quando eu falo hardware livre, significa hardware cujas especificações, cujo design dos circuitos é publicado como especificação, esquemáticos livres e tal. e só que, apesar dele falar sobre isso em conferências, palestras, etc., há muitos anos, a gente não viu, até agora, onde que estão esses esquemáticos, né? Então, a questão foi essa. Acho que uns dois anos atrás, eu cheguei a abrir uma issue lá no repositório do projeto, perguntando, e aí, cadê os esquemáticos, né? que, pelo menos, na divulgação institucional do projeto, no site, em vídeo no YouTube, em várias coisas, consta lá que é um projeto completamente livre, tanto no nível de hardware quanto de software, mas na prática, a gente não está vendo isso, né? A gente vê o software, tem lá uns repositórios do kernel, das coisas de software que eles estão fazendo, a gente vê, mas as coisas de hardware, ninguém viu, entendeu? a gente vê só foto da placa, imagem do diagrama da PCB, né? Mas não o esquemático do circuito em si, né? E a gente tinha questionado isso e nunca tinha tido uma resposta satisfatória, sabe? E agora, pelo menos, dessa live, não resolveu a questão ainda, porque continua não sendo publicado, então continua pendente isso, mas, pelo menos, foi dado uma satisfação, né? Você pode passar para o pessoal? Qual foi a ideia geral, assim, da resposta dele? A resposta que ele deu foi que não foi publicado ainda, porque é um projeto que está em andamento ainda e o design do hardware nem sequer foi completamente definido ainda, que é uma coisa que ainda está em fase embrionária de desenvolvimento do hardware, eles têm protótipos, mas que eles não chegaram num ponto do protótipo do hardware que eles estejam dispostos a tornar público e dizer é isso, o Canino dos Loucos é isso, entende? Eles estão abertos a fazer mudanças ainda no nível do hardware e querem desenvolver isso de forma privada. Eu fico insatisfeito com isso, mas, pelo menos, a gente tem uma resposta. A minha insatisfação agora, e é uma coisa que o próprio Cretil mencionou também, é que parece um modelo de desenvolvimento da catedral, segundo o livro do Eric Raymond, Catedral e o Brasal. Aliás, não sei se foi você ou o que o Cretil falou, mas me dá essa sensação de ser um projeto sendo desenvolvido a portas fechadas, sem a participação da comunidade, porque eles querem ter o controle total de qual vai ser a arquitetura para só depois... Eu não entendi, viu, Juca? para só depois tornar público. Eu não entendi, porque eu tenho a impressão de que ele até falou, não, você pode ter acesso ao desenvolvimento, é só entrar para a comunidade de desenvolvimento. Então, só que projeto que é desenvolvido só para o, entre aspas, o clube do Bolinha, sabe, só para um número seleto de pessoas, sem transparência que você diz, né? É, não me parece o melhor modelo de desenvolvimento. Eles querem ter um controle muito centralizador, na minha opinião. Não que seja errado, entendeu? É uma história de pesquisa no fundo do laboratório. Então, assim, eu fico insatisfeito com isso. Mas, vem cá, você acha que um projeto desse, de um hardware livre, não correria um pouco de risco se fosse totalmente aberto? Em relação à concorrência... Mas ele fez uma pergunta se alguém tinha comprado o... E eu fiquei, eu fiquei envergonhado na hora que ele fez essa pergunta, porque foi uma pergunta em tom até um pouco intimidatório. Deu a impressão de que ele queria dizer, você não comprou, o que você está querendo cobrar? Mas não foi isso que ele disse. Mas foi a sensação que deu. Eu até dei uma balbuciada, assim, na hora que ele perguntou. Não comprou nenhuma ainda, não. Mas, na verdade, ele não estava intimidando, ele só deu essa impressão. O que ele quis dizer é, claro que não comprou nenhuma, porque a gente não vendeu nenhuma para ninguém ainda, porque o hardware não existe ainda, entendeu? Ou seja, na prática, ele disse, é um vaporware, é um hardware que não existe ainda, é um hardware que tem protótipo no laboratório, mas a gente não tem nenhum tipo de segurança de dizer, botamos a mão no fogo e isso é o hardware. E ele fala, inclusive, e ele fala nesse aspecto muito claramente da marca, de poder assinar embaixo quando o negócio está num... E aí eu consigo entender isso também. Eu consigo entender. Agora, isso também poderia chegar ao ponto de dizer, não, agora nós temos o Caninos Loucos, agora eu posso assinar esse projeto, mas também com uma transparência que permitisse um pouco mais de cérebros trabalhando nesse processo, que é o que o Juca de certa forma está questionando. Me desagrada a centralização desse processo. mas a minha pergunta é porque eu não sei se... Eu não senti nele esse tom, mas eu fiquei pensando o tempo todo. Será que não é uma daquelas situações onde você está protegendo um projeto até dos olhos do mercado, das empresas que fazem isso que podem de repente chegar e correr primeiro, chegar primeiro numa corrida em relação a isso? Pode, pode. É um risco que eles estão de repente tentando evitar? Será que não é? Tudo bem. Eu acho que é, eu acho que é. Só que tem uma coisa. Ele mostrou muita preocupação em que o hardware fosse escolhido de forma a garantir que todos os chips que eles escolherem tenham documentação disponível sem precisar de NDA. Então, ele tem os datasheets sem precisar assinar um contrato de sigilo com o fornecedor e que tem muito fornecedor que não trabalha dessa forma e que daí eles têm que ter uma conversa para conseguir convencer o fornecedor e tal. E ele colocou, inclusive, muitos argumentos da linha de pensamento do free software, inclusive. Uma preocupação de ter esse até o nível de firmware livre e tal. apesar de ele ter colocado essas considerações, eu senti que eles estão perdendo a oportunidade de pessoas como nós, pessoas que estão antenadas nessas questões. Por exemplo, eu tenho conhecimento de hardware e eu tenho conhecimento da problemática do Linux livre, por exemplo, e do problema dos firmes proprietários. E eles têm lá uma placa de Wi-Fi, um chip de Wi-Fi que muito provavelmente é um chip de Wi-Fi que só vai funcionar como firma proprietária. Entendeu? Então, se esse projeto... Talvez, talvez, mas se eles estivessem fazendo esse projeto com participação da comunidade, eles não precisariam depois ter que lançar um Caninos Loucos 1.2 que é só para fazer a modificação para se adequar a essa questão que a comunidade só vai fazer quando está sabendo como que é. Então, faltou a gente perguntar quem é que está envolvido nesse desenvolvimento. se você entra no site deles, eu já fiz isso, você pode se cadastrar para um programa de desenvolvimento que eles supostamente vão te dar informação técnica. Só que assim, me dá uma sensação muito ruim de estar entrando num clubinho privado, sabe? Eu quero fazer um negócio no aberto, no transparente. O meu chefe, no meu trabalho profissional, teve uma vez que virou para mim e falou assim, olha, tem um cara que está trabalhando com a gente aqui, que ele está desenvolvendo um editor de fontes lá, novo, experimental, e ele está fazendo isso num repositório privado, num git privado. E que ele, no futuro, pretende tornar isso software livre e tal, mas ele está ainda nessa fase experimental fazendo de forma fechada. E eu queria alocar uma parte do seu tempo para trabalhar nesse projeto também. Eu falei, Dave, eu não quero trabalhar, mesmo sabendo que no futuro isso vai ser livre, eu não quero trabalhar num negócio que não seja livre de imediato. Eu quero fazer, eu gosto da transparência. É uma coisa que é uma garantia para mim, é uma garantia de que eu não vou ser enganado, mas tudo bem, pode até ser que nesse repositório privado lá tivesse já um contratinho entre a gente de, ó, vai ser essa licença garantida, mas mesmo assim, cara, eu gosto do feedback das pessoas, da pluralidade de pessoas participando do projeto, trazendo novas formas de ver as coisas, que quando você faz as portas fechadas, você está abrindo mão dessa coisa fervorosa de conhecimento, entendeu? Agora, tem um outro aspecto também nessa pergunta, se você comprou algum, que é, bom, se não foi nenhum vendido, nenhum usuário teve sua liberdade privada. Não, isso com certeza. Não, mas precisa ficar claro isso. Claro, claro, mas não era nem isso que eu estava falando. não, eu sei, eu sei que não era isso que você estava falando. Sim, Eu estou dizendo para colocar toda a amplitude disso, né? Sim, Então, não atenta, ainda que é para contrapor, não é para contrapor, mas é acrescentar isso, quer dizer, uma vez que não está sendo, nenhum usuário teve sua liberdade restrita, né? Enfim, a gente consegue pensar em outras, talvez a gente, por não estar por dentro, não está entendendo exatamente e tal, e por desejar que a coisa fosse logo livre desde cara, né? Mas é possível de se entender isso, né? Agora, eu tinha um medo, eu tinha um medo de que fosse só da boca para fora essa coisa de ser software livre e de ser hardware livre. O meu medo era esse, então, pelo menos agora, a gente tem um posicionamento claro e explícito de que, não, é isso mesmo, a gente só está trabalhando numa metodologia de desenvolvimento que não leva em consideração a comunidade nesse estágio inicial, que quer fazer, a gente pode ser fechada porque a gente acha melhor fazer assim. Não concordo, mas não tem nada de errado, fundamentalmente. Exato, exatamente. acho que esse é o ponto, acho que esse é o ponto, né? Inclusive, porque se na frente a coisa sair diferente do que ele falou, a gente tem a gravação para jogar na cara dele. É, é. Está no arquivo archives.com.org. Ah, eu acho assim, né? Tenha boa fé, né? Claro, claro. Olha só, ainda um pouco puxando para o lado do Mad Dog, fazendo um contraponto aí com o Stalman, quando a gente perguntou ainda sobre o problema das escolas, né? Que a gente fez a pergunta do Mulin, né? Claro que a gente deu a nossa contribuição aí, né? Que é a preocupação do Mulin, que todos sabem aqui, ele é um educador, ele está preocupado com a implementação de formas de fazer o trabalho dele, né? Nas escolas, utilizando o software livre, né? Garantindo a liberdade dos alunos, não essa porcaria aí que a gente está vendo que está acontecendo, que é Google e WhatsApp para tudo quanto é lado, né? Mas, enfim, o Stalman, ele depois de fazer várias considerações sobre o que, quais serão os problemas derivados disso, ele falou que chega um ponto que individualmente, no caso de universidades, você pode chegar e fazer a diferença, né? Você pode chegar, você pode apresentar soluções e isso vir a ser implementado até para a turma toda. E isso é uma verdade porque eu já fiz isso quando eu estava fazendo o ensino à distância pela Universidade de São Carlos e eu apresentei vários softwares, vários programas que são software livre para uso nos nossos trabalhos. Isso aí foi uma coisa bastante legal que aconteceu lá em 2007. agora chega um ponto onde você vai ter que, como movimento, ou seja, como uma comunidade atuante, como ativismo, você agir exatamente onde tem que agir, ou seja, nos órgãos públicos, diretamente com os seus governos, suas prefeituras, etc. Você tem a atuação junto aos governos. Bom, e isso, para mim, eu leio isso como resposta da sociedade, porque mesmo um grupo de ativistas está representando uma visão de sociedade que se quer implementar de alguma forma. Agora, quando a gente fez uma pergunta semelhante já numa outra esfera, que é na coisa da vigilância, das câmeras e toda essa tecnologia embarcada e inteligências, etc., artificiais, para o Mad Dog, que na verdade foi um assunto que ele puxou, a gente nem perguntou isso, ele foi entrando nessa área, e eu acho que fui eu que questionei em relação a isso, a gente definir, a gente, enquanto sociedade, intervir nesse processo, o que a gente quer disso, e ele colocou uma visão que, resumindo, parecia bastante, para mim, pessimista, e será que a gente tem como sociedade realmente essa amplitude de poder para chegar e alterar a forma, o caminho tomado de uso dessas tecnologias, ele me deixou assim bastante, não me deixou muito animado, não é desanimado, ele não me deixou muito animado nessa linha de pensamento. Então, eu pergunto a vocês, afinal de contas, sociedade tem, a sociedade organizada, tem ou não tem como intervir nesses processos todos, tanto do uso, da decisão sobre o que utilizar em agências e repartições públicas e ensino público, etc., quanto nas decisões macro. E antes que você responda, tem alguém aqui falando sobre inteligência artificial, que acho que foi o Alberto, que está dizendo que a inteligência artificial contribui para o aprisionamento humano, pois perdemos o controle para as máquinas, seja o algoritmo, códigos e decisões. E a Bárbara complementa aqui, dizendo que o cabelo estuda IA, e acho que ele sabe tudo sobre isso. Agora, com esse questionamento de que IA vai invadir sua privacidade, deviam chamar o cabelo aqui numa live. Boa sugestão. agora, sobre invadir sua privacidade, isso aqui já foi inclusive falado numa das lives de segunda, se não me engano, pelo próprio Sérgio Amadeu, se não me engano. Exatamente. E ele disse que dentre os dois caminhos, a inteligência artificial vai dominar o mundo e a inteligência artificial vai ser usada para justamente controlar dados, para processar dados, para invadir a sua privacidade, essa decisão já foi tomada. A decisão foi tomada na direção de invadir a sua privacidade. então essa é a inteligência artificial com que a gente está lidando hoje, de fato, não mais uma suposição para o futuro. Eu não lembro se ele falou isso exatamente na live, mas ele falou já isso em outras oportunidades, que também existe uma percepção um pouco equivocada de que a tal da inteligência artificial é autônoma, sozinha, vai fazendo de tudo, como se não houvesse processos humanos, decisórios, anteriores. Isso me lembra, inclusive, meio que o jeitão que procurou passar o filme lá o dilema das redes, porque é um negócio assim, tipo, nós fizemos e agora não tem o que fazer porque a inteligência artificial faz todo o resto sozinho, e isso está muito longe de ser a realidade. A inteligência artificial toma decisões baseadas em dados e em um algoritmo, e esse algoritmo é constantemente trabalhado por pessoas, então não é um negócio que eu criei um troço e ele vai tudo sozinho daqui para frente, tudo que está acontecendo é ele sozinho. Isso é uma ideia que no dilema das redes é meio que fazer o que? Fizemos e agora não tem o que fazer, então não é assim, de jeito nenhum. Agora, a inteligência artificial, e justamente por isso, a inteligência artificial, como qualquer outra ferramenta, não é ruim e nem boa intrinsecamente, depende de como ela é utilizada, e ela é utilizada para essa ou aquela razão mediante uma decisão que é humana, e mediante a aceitação ou não de um conjunto de pessoas, ou seja, da sociedade. Então, o Facebook, por exemplo, pode colocar todo tipo de inteligência artificial lá que ele bem entender, ele só vai conseguir fazer alguma coisa se as pessoas usarem, se as pessoas não entregarem seus dados, a inteligência artificial por si não faz nada, então a sociedade regular isso, a sociedade intervir nisso é fundamental e é o óbvio apenas. E eu acho que quem defende uma ideia equivocada, eu acho equivocada, quem defende uma ideia como se não tivesse a fazer o que? Não tem mais solução. Não, não é assim, não tem mais solução. Inclusive, a gente vendo movimentações que acontecem em outras partes do planeta, em que as sociedades estão se organizando tanto no sentido da consciência dos seus cidadãos como da regulação, porque, no fim das contas, isso interfere na sociedade. Então, achar que porque o Facebook está lá e só acessa quem quer, que, por causa disso, ele pode fazer o que ele quer. Não, a nossa sociedade procura nos defender e nós nos defendemos à medida em que elegemos pessoas e essas pessoas criam leis ou a gente mesmo propõe leis e etc., é justamente na defesa. Então, não é uma coisa que fizeram e agora não tem o que fazer e eles fazem o que bem entendem. Não, não é bem assim, faz o que bem entende. A sociedade, como é que isso vai ser tratado, etc., é algo que, naturalmente, tem que ser discutido. Mas essa ideia de que acabou, não tem o que fazer, isso está totalmente errado. Só favorece que essas empresas, foram elas mesmas que inventaram essa história, para poder elas continuarem por mais tempo fazendo o que elas querem. Na hora que o cidadão perceber que, opa, alto lá, não é bem assim, então vamos entender como é que isso funciona e vamos interferir. É, só que eu fico preocupado dessa... Eu concordo com você, eu acho que é por aí, eu acho que é possível e nós temos ferramentas para isso. mas o que me preocupa às vezes é que até para isso a gente precisa de números, de massas críticas, para exercer alguma influência e ter alguma medida tomada, efetiva, chegando a ser tomada. E o que me preocupa é o fato da gente ver notícias até hoje de coisas que pareciam ser óbvias, que qualquer um deveria saber porque está na cara, porque de fato não há diferença entre seres humanos a não ser a quantidade de dinheiro que cada um tem e consequentemente poder. Você vê notícias como o de hoje, um menino com a sua bicicleta elétrica tendo que provar que ele é dono da bicicleta para um casal que acusou esse moleque de ser... E moleque aqui é no bom sentido, eu chamo meu filho de moleque, tá gente? Não venha com papo não. acusou o cara de ter roubado a bicicleta pelo fato dele ser negro. Então, se a gente ainda está lidando com essa mentalidade, com pessoas que não conseguem aceitar o óbvio, vamos ser bacanas uns com os outros, vamos entender as diferenças, vamos conviver com as diferenças, vamos parar com essa estupidez de racismo, né? Chega dessa história retrógrada que não combina mais com o século que a gente está vivendo, não combina, nunca combinou com a história, mas agora a gente está tendo consciência disso e a gente não consegue evitar que essas pessoas tenham esse tipo de atitude. Agora, isso transporta para uma coisa que é a tecnologia que nem todo mundo entende. É muito menor a quantidade de pessoas capazes de entender a tecnologia, os efeitos da tecnologia. E aí eu fico pensando, caramba, como é que a gente faz para passar uma lei que seja? Você está entendendo o problema que eu estou colocando, a preocupação que eu tenho? Se com questões sociais simples de se resolver, cara, para, não seja racista, seu babaca. É simples o cara entender a mensagem. Agora, esse componente eletrônico aqui, ele vai ser utilizado com o software tal e tem a possibilidade de fazer isso e afetar nossas vidas de tal, de tal, de tal jeito. O cara não vai entender. Diga aí, o Juca. Essa coisa de leis e tal, eu já pensei muito sobre isso na questão do software livre. Por exemplo, teve uma época, só para ilustrar, teve uma época que eu estava interessado em assistir televisão digital a partir do computador usando esses aparelhinhos que são, você pluga na USB e ele é um sintonizador, né? E aí, eu comprei um lá e fui tentar fazer funcionar e não tinha suporte, não tinha driver, enfim. Eu falei, tudo bem, esse modelo não dá. Então, vou comprar um outro modelo, quem sabe eu dou a sorte no próximo, né? Aí, eu fui lá e comprei um outro aparelho. Aí, quando eu pluguei, apesar da carcaça ter outra marca, ter outra, era exatamente a mesma coisa por dentro, entendeu? O chip que ele usava, o circuito era exatamente o mesmo. Era só um outro fabricante que tinha um empacotamento diferente, mas no fundo era a mesma coisa. Era um outro montador, né? Nem fabricante, nesse caso. É, exato. Eu comprei duas vezes a mesma coisa e as duas vezes eu gastei dinheiro à toa, porque não ia funcionar. Aí, eu pensei, bom, então, como é que eu faço para eu comprar um equipamento sabendo o que ele tem dentro? Porque eu conseguia olhar no código fonte do Kernel a listagem de quais eram os dispositivos que já tinha alguma coisa, algum driver já implementado. Então, eu queria ir numa loja e falar assim, eu quero comprar, eu não quero comprar um receptor de TV digital qualquer, eu quero comprar um receptor de TV digital cujo device ID seja 3F42, sei lá, tinha um número lá que é o identificador e no Kernel ele te diz, ó, esse é, esse número é esse chip desse fabricante aqui, entendeu? Só que eu não tenho como saber isso. Eu tenho que comprar um negócio para depois poder saber se serve ou não, entendeu? Então, na época, assim, poxa, seria muito bom se... Mas aí envolve a lei do consumidor, cara. Isso, só que as coisas elas são... Mas eu vou só fechar o argumento. Seria muito bom se existisse uma lei de defesa do consumidor que dissesse que é obrigatório constar na embalagem do produto o device ID do chipset daquele produto. você pode dar o brand e colocar o logotipo, o nome, a cor que você quiser, mas tem que ter, pelo menos uma letrinha miúda, contém traços de amêndoas, entende? Tem o chipset tal, porque aí eu vou saber que eu estou comprando um negócio que é compatível ou não, entendeu? É verdade. Só que a minha conclusão na época foi a seguinte, a gente não consegue nem resolver outras questões de conhecimento muito mais amplo da sociedade, a gente não consegue fazer propostas de legislação e ir para frente por outros problemas que até afetam mais gente, entendeu? Você acha que uma tecnicidade dessa, que é importante também, você acha que algum político vai fazer alguma proposta de lei ou que vai ter massa crítica para a iniciativa popular fazer uma proposta de lei e dizer, não, cara. É complicado. Quantas pessoas sabem o que é o device ID no Brasil? Aí o que que falta? Aí falta aquele jeitinho, né? Que é chamado de jeitinho brasileiro, mas que não é só brasileiro, que é você passar uma conversa no vendedor e conseguir levar seu notebook e ligar lá e dar um LS USB e fazer o negócio, entendeu? Então, a gente acaba se virando, né? Mas, com certeza, isso é uma coisa óbvia, né? Mas não é o caso particular. Eu estou discutindo não o caso particular. Está dizendo que você trocar a bateria da câmera aí. É, eu sei. Já é. Mas a questão não é o caso particular do device ID, entendeu? A questão é o problema maior, que foi a pergunta. A gente tem capacidade de mudar essas coisas? No âmbito do software livre? Temos, mas é bem limitado por uma falta desse poder de engajamento, porque tem esses assuntos que envolvem técnica são pouco acessíveis, por natureza, né? Tem pouca gente que se sente à vontade para entrar num debate desse, para entrar e entender, de fato, quais são as consequências das mágicas. Eu não sei se é por natureza, não, viu? Eu não sei se é por natureza. Eu acho que é por projeto, eu acredito. Sim. Não, não. Também, também. Mas eu acho que tem o lance de que as pessoas são acostumadas a enxergar a tecnologia de forma utilitária. Mas elas são treinadas para isso. É isso que o Blau está suscitando. Então, não é por natureza, entende? Ah, sim, sim. Existe um pavor, inclusive, em relação à tecnologia. Um medo. Que é criado, né? Mas eu acho engraçado. É, é o feitiço. Mas eu acho engraçado que, ai, tecnologia, que medo, né? Mas aí fala assim, não, mas está vendo aquela câmera? Está vigiando até quantas vezes você engoliu, aí mastigou o seu McDonald's, sabe? O seu McLunch feliz, quantas batatas fritas você deu para o seu filho, quantas você comeu. Está vendo tudo. Aí, e o mais engraçado, perde-se o medo e fala-se, exatamente o seguinte, quem não deve, não teme. Ah, eu não tenho nada a esconder mesmo, tudo bem. Sabe? Vira uma coisa assim que... Esse argumento é uma falácia, né? Mas que é muito utilizado. É, exatamente. Para que eu vou me preocupar? Eu não... Com o guardinha eletrônico lá, aquele do guarda de trânsito eletrônico, né? Para que eu vou me preocupar se ele vai, sei lá, invadir a minha privacidade ou então se ele vai soltar multas desnecessárias, né? Ele não vai fazer isso. Eu nunca passo ali a menos, a mais de... do que a velocidade limite. Sabe? É o tipo de argumento para simplesmente ficar de fora da história e as pessoas são treinadas para pensarem dessa forma. Com certeza, né? Como se só poderia se engajar na liberdade de imprensa quem fosse jornalista, né? É, exatamente. Como se só interessasse para quem vive de vender jornal ou escrever alguma coisa para jornal. Então, cara, é meio complicado isso. É porque realmente... O que é isso? E isso tem aumentado assim, vertiginosamente. Que é essa visão rasa, né? De achar, e é um treinamento para isso, de achar que você não recebe a influência de todas essas coisas, né? E é essa que é a questão. E recebe a influência e nem percebe, né? Mas tem um... Voltando no ponto do Juca, tem um probleminha. passando para a próxima fase. Tem a questão de... Ah, tá bom. Vamos supor que... Enfim, aí... Tá bom. A gente tem aqui a ideia. Vamos colocar aqui... Vamos... Tem que colocar na etiqueta o ID do dispositivo. Pronto. Temos a ideia. Aí tem aqueles probleminhas. Ah, tem gente que acredita em eleição de pessoas. Não estou colocando o sistema eleitoral, não. É colocar pessoas lá. O camarada, tal, vai ser eleito. E tem as pessoas que trabalham de um outro sistema. Nós temos que ter o sistema, independente de quem estiver lá. Inclusive, não interessa quem está lá. Nós vamos ser a... Nós vamos ter a que é... Eu já vi, gente, que lida com esse tipo de coisa. É... A pessoa tem o jeito de chegar nos agentes políticos, sejam eles quais forem que estiverem no momento. E quando tiver a dança das cadeiras de novo, os que entrarem lá também vão estar acessíveis. Então, tem os meandros, os jeitos de conversar com as pessoas. Quem, de fato, senta na cadeira e passa os projetos de lei, faz os trâmites, que você chega num... É... Se você tiver o jeito, o camarada, ele faz um requerimento para você, ele... Ele passa, não sei o que, um relatório de não sei das quantas. Ou então você consegue ter um pitaquinho de palpite numa coisa que vai... Pode virar um... O artigo de um decreto. Porque você conhece fulano que é amigo do cara lá do Maranhão que é... Que tem acesso ao deputado que está em Brasília. Ou então, o camarada que é do interior e conhece o deputado estadual que está na LESP, aqui em São Paulo. Então, tem essa questão de organização imbricada na máquina. Passando ao largo de essas coisas... Mas tem um outro aspecto também... Tem essa ilusão eleitoral de que você vai colocar alguém lá que vai fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar com quem está lá. Porque é quem está lá. É verdade. Mas tem um outro aspecto também, Simplex, nesse mesmo caso aí, é que pode ser que já haja uma lei cuja interpretação seja essa. Por exemplo, vai ter uma lei lá. É obrigatório o fornecimento das informações, dos componentes, blá, 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 blá. Pode ter isso. Aí cabe alguém com um advogado, etc., exigir isso. Porque tem muita coisa que está na lei. É, exatamente, que está na lei. Só que é assim. Se ninguém falar nada, fica por isso mesmo. Ainda mais aqui na Terra Brasília. Se ninguém falar nada, fica por isso mesmo. E aí, então, é uma ação pública. Outro problema de mobilização. Grana para fazer... É isso que me tira um pouco da esperança, sabe? Não é assim, esperança eu tenho. É que tem coisas no Brasil que são de urgência tão, tão, tão maior do que resolver as questões do software livre. Tipo, tirar essa corja e botar todo mundo na cadeia, entendeu? É tão mais importante e a sociedade não está se engajando para botar Bolsonaro e sua corja na cadeia. Entende? Então, o software livre acaba sendo assim... É importante também, mas eu perco um pouco as esperanças porque tem coisas muito mais importantes que a gente não está fazendo. Então, mas eu tenho uma discordância com você nesse ponto. Sabe qual que é a discordância? A discordância é... Sempre tem coisa mais importante, mas alguém tem que cuidar do software livre. Com certeza. Estamos cuidando. Estamos cuidando. Uma mirilha de movimentos. Por exemplo, tem um movimento que está aqui que lida com questão de gênero. Esse movimento lida com questão de gênero. Ah, mas tem coisa mais importante? Tem, mas eles lidam com questão de gênero. Ah, concordo, concordo. Lida com não sei o quê. Ah, tem coisa mais importante? Tem, mas eu lido com tal coisa aqui. E a gente, ah, tem coisa mais importante? Eu... Tem, claro que tem, a gente reclama, tudo mais. Mas quando a gente vai entrar com a... com fé em fogo, é software livre. Eu não estou dizendo que é impossível, eu só estou dizendo que eu me sinto às vezes deprimido. Ah, e a gente fica assim, puta merda, gente. Tem coisas tão fundamentais que não andam para frente. É que a gente está num período realmente obscuro, né? E que a obscurecência está... É a obscurecência programada, não é a obsolescência. Mas, olha, tem como encontrar a esperança. Pode falar, Cristina. A gente está com discussões tão mais prementes, né? que, de fato, digamos assim, o isolamento, a depressão advinda de tudo isso, né? E a gente vê que está numa circunção... E cada vez mais próximo, né? Porque das 400 e tantas mil pessoas, que quase 500 já, essa semana mais ou menos deve chegar nos 500 mil pessoas, estão próximos de todos nós, né? Então, nós conhecemos pessoas que morreram, nós conhecemos amigos das pessoas que morreram, né? Então, 500 mil pessoas já é um número, assim, extremamente significativo. Então, isso coloca em todos nós um senso de... Atrapalha o nosso senso de urgência, né? Então, é claro que... O que eu quero dizer é que, dada a situação do Brasil, e não é de hoje, isso é de muito tempo já, mas, dada a situação brasileira, o software livre é uma questão nórdica, entende? Não. Não precisa ser um... Eu discordo... É, eu acho que não, cara. Eu discordo. Até porque não é preciso lutar pelo software livre sem lutar por outra causa qualquer. Claro, né? Claro. Não, mas... A luta, ela pode ser feita... Mas tem uma coisa que está sendo feita graças à luta pelo software livre. Por exemplo, informação sobre todos os dados estatísticos do acompanhamento da COVID. Não é o nosso amigo ali que veio da semana passada? Turicas. Turicas. Está trabalhando nessa informação, nessa transparência dos dados. Isso é o movimento do software livre trabalhando. Se não fosse o espírito dele em relação a isso, isso não aconteceria. Hoje vocês estão vendo aí, eu já sei disso há algum tempo, até porque temos uma amiga nossa que trabalha lá, toda a ameaça em cima da data breve. Isso com finalidade de privatizar e entregar para o capital privado uma coisa que diz respeito a dados de toda a população. Não é mais de milhões de brasileiros, não, de todo mundo, porque é data breve. É imposto de renda, é previdência social e vários outros serviços que a data breve presta, tem que falar devagar porque senão quebra a língua, para a sociedade como um todo. E isso está sendo servido, está sendo moldado como uma forma de um projeto de poder que é deste governo sim que a gente tem que derrubar. E a gente tem que lutar pelo software livre através dessas instituições, mas eu acho para que isso não aconteça, para que eles não sejam instrumentos de poder na mão dessa turma que está com um projeto aí. Não é um projeto bonito não, viu, gente? O pessoal que está dizendo assim, eba, 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 mito, 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 que está andando de moto, gastando, você vê que é só quem tem dinheiro para pagar a gasolina e ficar o dia inteiro ali ficar tunando a sua moto. Não, mas tem um bocado de moto alugada também. É, e bicheira também no meio ali e tal, mas enfim, e todo mundo querendo uma marmitinha no final, né? Eu acho que isso é parte, é, é parte da... Marmita? É, marmita com mortadela? Você pegou o lanchinho da galera lá. Ué, sei que é mortadela? Ó, a coisa progrediu, foi da mortadela para a coxinha e da coxinha para a marmita. Então... A coisa vai evoluindo, né? Essa... Essa é a... Mas eu acho que a gente tem que lutar em várias, né? Frentes, é? Vocês me desculpem, vocês me desculpem de ter trazido essa... Esse toquezinho de depressão aqui para a conversa. Não, eu acho que... Eu me sinto assim de vez em quando. Todos, em maior ou menor medida, que têm o mínimo de consciência do que está acontecendo com o mundo ou mais proximamente a nós aqui com o Brasil, passam por essa condição, né? Na verdade, quem não está com problema é o imbecil, né? Os imbecis, esses acham que as coisas estão uma maravilha, porque é tudo mentira, é conspiração, vacina é chip chinês para tornar todo mundo comunista, né? E a corrupção acabou e o mundo está... O Brasil está uma beleza e tudo mais. Quer dizer, as pessoas que ainda pensam dessa forma, né? Quer dizer, a gente pode eximir o inocente que acreditou, que acreditou por conta de um investimento que houve para fazer ele acreditar, mas acreditou nisso, tudo bem. Mas o sujeito que continua acreditando nisso é um imbecil. Não há como não ser um imbecil e continuar acreditando. Mas eu... Não, as minhas desculpas são ao fato de eu ter trazido esse ponto de que o software livre é um problema nórdico. É um problema... É um problema... Tudo bem. Eu me sinto assim... Olha o título dessa live. Você viu? Eu amo ali todos, cara. Você viu o título dessa live de hoje? Eu me sinto como parte de uma elite que se dá o luxo de pensar sobre beats em vez de pensar sobre pão na mesa, entende? É, mas a coisa é um pouco antes, porque a gente está falando de liberdade de software e o título dessa live ou subtítulo, depende da direção que você lê, é sem pensamento crítico não há liberdade. Então a gente tem um trabalho que não é só sobre software e, aliás, o meu trabalho do Criativo, a gente sempre enfatizou isso, viu, Juca? Que a gente não quer saber da tecnologia. A tecnologia é uma... Vamos dizer assim, é uma desculpinha que a gente dá aqui para se reunir e falar sobre a necessidade de despertar a consciência e pensamento crítico, porque é isso que vai, no fundo, fazer com que a pessoa lute pela sua liberdade. Primeiro que ela entende é que não está livre. E a gente está vivendo o fascismo. Você pode dizer... chamar o que você quiser. Cada um desses problemas particulares, e são vários, e a intenção é que tenha vários para você não ter frente, não saber por onde começar a lutar, é uma pandemia que já virou sindemia, é uma... é a venda da... é a privatização, é o racismo institucionalizado que passou de cultura à instituição, é a agressão ao meio ambiente de uma forma geral, e você vai vendo que as coisas vão se acumulando, se você parar para pensar, você não sabe por onde começar a lutar. Agora, você sabe que não vai começar a lutar, e ninguém vai começar a lutar, enquanto não despertar o pensamento crítico, e falar, isso está errado. Com certeza. Então, é essa característica do fascismo que a liberdade de software, indiretamente, serve de luta para a gente. Um papo como esse acontece aqui todas as segundas-feiras, na live de segunda. Mas não tem um papo como esse na Rede Globo de televisão. Não tem um papo como esse nem mais numa TV Cultura, nem mais na TV Pública, que está sendo destruída. Talvez, talvez numa rádio AM. Ah, sim, numa rádio AM, Jovem Pan, Band, Não, esquece. Não tem. Aquela do interiorzinho lá, não tem. Esse é o problema. Então, esse é um problema. E mudar isso vai depender, porque, veja, a gente já disseram antes, o problema agora é diferente. O problema, houve um tempo em que o problema era poder falar. Esse não é mais um problema. A gente está falando aqui há duas horas e uns quebrados já. o problema é ser ouvido. Então, produzir consciência é produzir a percepção, na maioria das pessoas, de que ouvir um papo plural aqui mais concorda do que discorda. Tudo bem, mas ouça o outro lá que fala tudo diferente, mas ouça esse também. Porque aí você vai juntar um pedaço daqui com um pedaço dali, com um pedaço dali, e vai construindo a sua consciência, formulando que é isso que é senso crítico. O senso crítico não é achar o que eu acho. O senso crítico não é achar o que o Juca acha, o que o Simplexo, o que o Blau. O senso crítico é construir o que você acha. E, para isso, você precisa ter repertório. O repertório é ver várias coisas, é ler várias coisas, é estudar várias coisas. E isso está sempre em construção. É isso que é senso crítico. E é uma mensagem que a gente não vai tirar diretamente de duas pessoas que são expoentes desse movimento, como o Mediador e o Stauman, diretamente. Porque eles vão falar de tecnologia, vão falar do software. Quando eu tentei, inclusive, com o Stauman ser um pouquinho mais transcendente da tecnologia, ele puxou de volta a conversa com a tecnologia, que era onde ele se sentia mais à vontade, a zona de conforto dele. Mas a gente não vai extrair deles dois isso. Ou de qualquer outro. Já me perguntaram aqui quando é que você vai trazer o Linus. Eu não vou trazer Linus, eu não vou nem me esforçar e nem gostaria que ninguém se esforce, porque eu não quero trazer Linus Tóvalos aqui. Porque o tipo de conversa que ele pode trazer para a gente, a gente encontra em todos esses lugares que o Cretil falou. Vai encontrar na TV Globo, vai encontrar na Jovem Pan, vai encontrar em todos esses canais aí que o Olavo de Carvalho adora de chamar, de dizer que não é, mas é que de fato são o tal do establishment. Olavo inverte isso. Ele fala que o establishment é o comunismo e que a gente vive numa sociedade comunista, socialista, seja lá o que for. É o contrário. Mas, enfim, a gente não vai encontrar uma conversa, numa conversa com pessoas como o Linus Tóvalos, esse tipo de possibilidade de reflexão que a gente tem com as pessoas que mesmo falando de tecnologia estão falando para a gente nas entrelinhas ou estão despertando para a gente nas entrelinhas todo um valor e esse valor é a liberdade. E eu adorei quando o Stalman falou que não existe nenhum outro valor que supere esse valor. Então, se você luta pela liberdade, não adianta você pensar em uma liberdade específica como a liberdade de escolha. Ela é suplantada pela liberdade em si e essa não é um trabalho de todo dia. Agora, se você está falando de liberdade e vai desprezar um problema que está acontecendo com a sua sociedade, não há como. Você está sendo incongruente. Você está sendo, no mínimo, está fazendo aquilo que a gente chama de cherry picking. Você está escolhendo causas. Aquilo que é mais cômodo para você lidar. Eu não preciso me transformar tanto, mas eu tenho um recado para você. Você não está lutando pela sua liberdade. Você só está procurando uma forma de se sentir confortável com a sua mentalidade e com a sua, sim, ideologia. É daí que adivinha aquela história. Ah, eu gosto muito da tecnologia, mas eu não gosto de política, sabe? Eu não gosto desse negócio. Exatamente. Mas, olha, você falou que o Stallman e o Bad Dog, nos dois bate-papos, o tempo todo, quando a gente trazia alguma coisa mais transcendente, como você falou. O tempo todo, não. É só uma questão do Stallman quando eu tentei trazer uma coisa um pouco mais transcendente. É, o tempo todo, não. Mas, quando você quis puxar para um pouco mais longe da tecnologia, ele trouxe a questão de volta para o que é mais diretamente ligado à tecnologia. Teve apenas uma exceção, que foi quando ele foi para o extremo oposto. Foi. Que não era para ter filho, tá ligado? Aí ele descampou, tá ligado? Mas eu acho também que é uma questão de aproveitamento do tempo, né? A pessoa está aqui e sabe que vai ter... A gente está aqui, eu e o Blau, pelo menos, né? O Blau, certamente, eu de enxerido, né? Que o Blau me convidou uma vez, eu não saio mais. Esse arrependimento que está sendo apodido. E, cretivo, convido todo mundo para que não saia mais, mas o pessoal fica assim acanhado. Você já é sem vergonha mesmo? Eu conselho para vocês, seja sem vergonha. Mas o fato é que a gente também tem que aproveitar aquilo em que, aquela luta, porque, por exemplo, o Stallman, por exemplo, tem um blog lá e ele fala de questões de toda a natureza do mundo inteiro, políticas e tudo mais. Assim como o Meddog, que defende outras causas que não têm nada a ver com o software livre. mas eu acho que naquele momento é o foco da coisa, não dá tempo, né? Para você ver, a gente aqui, só de bate-papo, já foi duas horas e tal, sem... Imagina, que horas os caras iam falar? Então, mas eu acho... Só um ponto que o movimento é o software livre e defende o software livre, mas é igual eu estava falando numa outra vez, as pessoas que fazem parte do movimento, elas comem, bebem, elas trabalham, e fazem uma penca de coisa. Então, é natural. Mas, só pondo uma questão de tensão, porque, contradição é uma palavra meio complicada, tensão é mais... Você tem duas coisas puxando uma corda, a corda está tensa, você tem um músculo retezado, tem várias palavras, mas... A minha situação é, voltando àquele ponto da escola, que foi onde começou essa elucubração toda, como é que... isso aqui é uma coisa particular do camarada que fala sobre o pseudônome simplex, né? Eu não trago muita coisa particular, mas dessa vez eu trago uma. É, eu estava fazendo graduação até ano passado, só que aí, por acaso, do destino, as coisas fecharam, né? E... quando as coisas fecharam, tentou-se aí soluções técnicas de contorno, vamos dizer assim, né? É... E aí veio uma tranqueira proprietária, eu não... não era... não estava na possibilidade de fazer muita coisa para mudar a situação, então, o meu curso, ele me... ele me chou. É... eu saí da academia porque é por causa de tranqueira de software proprietário, isso aí é uma questão minha, né? Não digo o que vocês têm que fazer ou não, cada um nas suas escolhas, né? É... Mas eu deixei de ter um título, provavelmente não vou ter mestrado essas tranqueiras, então eu virei um... virei um... é... eu tô meio que um... um párea, né? Um... não um párea, um... tô correndo em paralelo as coisas, né? Virei um... virei um tipo de... acadêmico sem título, né? Pra mim tá ótimo, mas... é... eu já fiz as disciplinas importantes todas, eu só não tenho título, mas... de bacharel. E... por outro lado, ó... pra vocês verem como é que tem tensão na vida. Eu tive que aceitar o emprego, por força do destino, numa empresa que fabrica software proprietário, felizmente, que não... não é pra particulares pequenos, não é pra... por exemplo, não é um programa que vai... a pessoa, um idoso, vai instalar uma... um pai, é... pra uso particular, é pra uso corporativo, mas ainda assim é proprietário, né? Então, você tem... claro, com uma... eu pude negociar, então... a minha máquina não, a empresa fornece a máquina, na minha rede doméstica não, eu vou pra um local é... que tá longe da minha casa pra fazer as tranqueiras, o computador fica lá, é... tem umas questões, mas ainda assim, vocês veem que tem tensão na vida, as coisas não são... não existe linearidade nesse mundo, é tudo meio... meio estranho, né? Então, vamos usar raciocínio de sanfona, porque a sanfona, ele estica, ela comprime, o camarada, ele faz um U, daqui a pouco ele faz um U de cabeça pra baixo, aquela coisa meio de teoria de conjuntos, uma hora é união, outra hora é intersecção, aí ele estica, puxa, vai pra não sei aonde, tecla e tecla, aperta uns botõezinhos, é... as coisas não são lineares mesmo, né? Então, é... pra vocês verem que o software proprietário tira coisas das pessoas, me tirou. E se você já, ainda nesse exemplo, e ainda pro Juca, você quer ver um exemplo de como o software livre tá nessa briga contra todos esses problemas, uma consequência direta, que foi essa que o Ciplex falou agora, pra educação, e quando eu falo educação, não é só acadêmica não, a gente tá falando da base, do fundamento, do ensino fundamental, crianças que estão recebendo educação hoje através de plataforma do Google e WhatsApp, e tendo que, sendo obrigadas a utilizar esse software, que não é só a tecnologia que eles estão usando. Repara, é todo um problema que tá ligado à proteção de dados, é todo um problema que tá ligado até aos valores que estão sendo passados pra essa geração, e isso, a qualidade da própria educação, que já é destinada a ser ruim mesmo, já é por projeto, feita pra ser ruim, agora tá sendo ignorada. Tirando boa parte das crianças da possibilidade de ter acesso. Exato, aí você tá lutando pelo software livre, é pra isso. já seria ruim, veja, já seria ruim se uma cidade comprasse um aparelho celular pra cada criança, desse conectividade de internet pra cada criança, e cada uma delas usasse uma plataforma proprietária. Já seria péssimo. Agora, imagine o abismo que é a dizer, usa essa plataforma proprietária e se vira aí, se vira aí, quer dizer, e aí o que acontece? A realidade é que essa criança tá sendo expulsa, foi expulsa da escola. Isso. Não formalmente, mas ela foi expulsa do acesso da escola. Ninguém acharia isso legal, veja só, é que as pessoas não fazem o paralelo. Eu duvido que alguém achasse legal e que fosse aceito se dissesse assim, olha, essas crianças aqui que tem um pouquinho melhor condição financeira podem assistir aula todo dia. Essas outras aqui só vêm de segunda-feira na escola. Terça, quarta, quinta e sexta elas não podem vir. Mas exigir que se use isso para poder ter acesso à educação sem contrapartida de sem dar essas condições é o mesmo que fazer isso. É tal e qual. Então, quem não deve não teme ou isso ou aquilo, mas é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que as crianças não estão. E aí, fazendo um paralelo a uma propaganda que tinha antiga de uma outra coisa também mais antiga ainda, que é a seguinte, a vítima será você. Sim. E quem tem, primeiro, conhecimento técnico, aliás, quem, em termos de sociedade organizada, conhecimento técnico que tem valores solidificados para perceber que isso é problema, se não o movimento do software livre. não poderia surgir de outro lugar uma reação ao que está sendo feito se não do movimento do software livre. Eu acho que até a gente está fazendo pouco. São casos como, por exemplo, a gente já falou aqui do Mulim que está lutando em relação à escola pública ali que ele trabalha e acabou perdendo essa briga porque chegou de não sei onde a ordem de utilizar essas coisas, essa tranqueira toda. Aí você vai ver uma coisa interessante, porque hoje, antes da live, eu estava vendo aqui a notícia de um menino de 11 anos que no grupo do WhatsApp da escola, que eu já acho um absurdo, o WhatsApp não é para criança, mas está lá na mão de uma criança. Aqui em casa, quem instalou o WhatsApp foi minha esposa, certo? E o Carlitos recebe o que ela recebe, ou seja, ela filtra e passa para o Carlitos o que fazer. Eu brigo aqui o tempo todo, o WhatsApp não é para criança, tá? Não é para ninguém, mas para criança pior ainda. Mas, enfim, o menino de 11 anos no grupo do WhatsApp da escola propôs um estudo. O estudo que ele propôs foi sobre o mês, o evento do mês, que é o mês do orgulho LGBTQ+, um monte de... Enfim, consciência LGBT e tal, tal, tal. Para uma criança de 11 anos, eu pensei, cara, é genial, você sabe que isso está acontecendo, legal. Teve reações assim, cara, absurdas, tudo através desse grupo. Teve perseguição da própria escola, ligando para a casa do moleque, falando com o moleque diretamente. Gente, não se faz isso diretamente com a escola, ligar para o moleque, falar lá oito e meia da noite, em vez de falar com os pais, falar diretamente com o moleque, só para escraxar. isso não aconteceria se a mentalidade, eu não estou falando de tecnologia, se a mentalidade que levasse a outras escolhas estivesse sendo levada em conta. Até porque não adianta querer esperar de pais que reagem dessa forma com um evento desse, com um fato desse, que se mobilizem para falar, não, meus filhos não podem usar essa porcaria de tecnologia. Não dá para esperar dos pais isso. É nesse ponto que eu quero dizer. Não dá para esperar uma reação de outras organizações. Agora, talvez, uma organização qualquer, defessora de valores identitários e tal, se mobilize, mas não vai ser no sentido de questionar a plataforma em uso e os valores que estão levando ao uso dessa plataforma, que são, por acaso, os valores que vão se opor à causa deles identitária. Não, eles vão se mobilizar, qualquer mobilização que haja nesse sentido tem que vir do software livre, do movimento do software livre, do ativismo do software livre. Aí vem o Mulin, por exemplo, que ele é ativista do software livre, ele briga lá com ele mesmo para ter sua computação livre e quer transpor isso para a escola dele. Então, não é uma causa dissociada dos problemas que a gente tem hoje. está ligada diretamente a vários aspectos importantíssimos e todos eles têm que ser observados. Todos eles. Então, você tem que ter alguém lutando em alguma dessas frentes. Sempre tem que ter alguém. Não existe trabalho menor, nem maior nisso. Existe trabalho de maior exposição ou menor exposição, mas todos eles são importantíssimos. mas olha gente, só temos mais 15 minutinhos. É que não adianta nada você ser ativista do software livre e ser homofóbico. Não adianta nada ser ativista do software livre e ser racista. Não adianta nada ser ativista do software livre e ser misógino e etc, etc, etc. Quer dizer... E pior, e não se manifestar contra o racismo, contra a homofobia, a misoginia, o fascismo que está tomando conta de tudo em geral. Então, não basta você lutar pelo software livre, você tem que lutar também e se manifestar contra essas coisas. Falar para você mesmo que você não é racista, tudo bem, já é um grande passo. Agora, e cadê você se posicionar contra aquele que é, contra a existência desse tipo de coisa ainda? Entendeu? Falta esse posicionamento. E aí que você vai dizer que você é um militante mesmo de alguma causa, você é um ativista, de alguma causa, né? Não adianta. Não adianta, gente. E a gente tem aqui, olha, um terreno farto para a gente refletir, para a gente questionar, para a gente até se apoiar, para que haja um apoio mútuo no sentido de encarar a rebordosa da coisa, né? A resposta, a reação. Porque você não está sozinho. Uma coisa que eu falo sempre, ninguém deveria lutar sozinho por nada. É claro que a luta é sempre pessoal, individual, mas uma causa como essa que afeta a sociedade não deve ser feita só por uma pessoa. Essa história de Marte, caudilhos, a gente está cansado dessa história, né? Daquele salvador da pátria. A gente tem que pensar a comunidade se mobilizou e não o fulano ou o Beltrano, o Cicrano que chegou lá e salvou a gente através do voto. Primeiro que não vai salvar através de voto nenhum. Tem que salvar de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas, enfim. Dez minutinhos. O último suposto salvador da pátria aí a gente viu a merda que deu, né? Pois é. E o penúltimo foi igual ao antepenúltimo e ao anti-antepenúltimo porque não é a solução. Não adianta fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O fato é esse. É, com certeza. Mas, enfim, gente. Considerações finais. Estou encaminhando. Muito obrigado novamente Lau pela oportunidade. Valeu, Simplex. Valeu, Juca. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui no chat e que vão nos acompanhar posteriormente aí na versão ao morto, como disse o Lau, ou seja, na versão gravada, né? E dizer que vem novidades por aí nas próximas lives de segunda, hein? Já sabe que não é o Linus Tovards, mas vem outras figuras importantes do software livre para discutir e juntos tentarmos construir cada um nas suas cabeças o senso crítico em consciência, né? Seja ela para a tecnologia, seja ela para a sociedade. É isso aí. Até a próxima. Valeu, Cretil, mais uma vez. Juca? Não vai ser nem o Linus Tovards, nem o Eric Raymond, porque esse não aparece por aqui, não. É isso aí. Valeu, gente. É isso. É que se eu falar qualquer coisa agora, a gente fica mais uma hora conversando aqui. Não, a gente continua na pós-live, pode falar à vontade. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que vai ter legendagem desse aqui? É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Juca, mais uma vez aí. Legal. É Simplex? Ah, tem uma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no Happy Happy do Jogo Águia. Ah, é verdade. Acho que está em promoção, inclusive, né? Está em promoção. Exatamente. Totalmente gratuito. E quem quiser acompanhar o curso de Gui no Linux com o Debra do professor Cretil, também tem no canal do YouTube, que é o Cretil 2001 ou no Telegram, que é o t.me barra curso Inu, né? E o curso está em promoção essa semana para os primeiros 20 inscritos. Ele será totalmente gratuito. Vaga e limitada. Mas calma aí, YouTube não era Odisse, não? Não era Odisse, Cretil? YouTube? Não era no Odisse? É, também. Tem no Odisse, tem no YouTube. Da onde vier, chegou. Tem no Telegram, tem na Matrix também. Simplex? Não, mas eu não falo nada, senão dura mais... É o outro aí. Bom, mas eu que agradeço você também ter vindo, tá? E, gente, muito obrigado a todos que acompanharam ao vivo e aos que assistirão ao morto, né? Também, meu muito obrigado. Não esqueçam de dar uma olhadinha na descrição desses vídeos. Eu sei que eu recomendo que vocês utilizem o MPV, mas a gente fez um teste aqui com o Odisse e, pelo menos, no teste do JavaScript livre, ele passou de boas. Dá para vocês olharem a descrição do vídeo e encontrarem aí também as formas de apoiar o trabalho da gente, não só nas lives de segunda, mas todo o trabalho que eu faço aí pela comunidade de BXP, né? Os cursos, os vídeos, que não tem nada a ver com essa conversa de segunda. Ou tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque começa aqui, né? A motivação para esse trabalho começa aqui. É aqui que a gente reafirma o nosso posicionamento, os nossos valores e encontra energia para continuar fazendo essas coisas todas. Senão, a gente já teria parado há muito tempo porque a coisa está difícil. Vocês não fazem ideia de como está difícil continuar, tá? Está realmente puxado. Então, dá uma olhadinha aí na descrição dos vídeos, tanto no Odisse e amanhã lá no YouTube. Fiquem à vontade aí para contribuir da forma que acharem mais interessante, mais de acordo com as suas possibilidades e as suas vontades. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente não para. Semana que vem tem mais assunto. Enfim, a qualquer momento a gente volta. Eu queria mais uma vez agradecer e deixar um abraço para todo mundo. Fui! Happy Happy!